Salve, salve, galera! Tá no ar mais um podcast, resenha na pista podcast Feito por motoristas de aplicativo Meu nome é o Ronaldo Ubrisson mesmo Acompanhe, agora eu vou falar isso aqui, peraí Acompanhe nossas páginas nas redes sociais Instagram, TikTok, Facebook, Spotify Só, né? E o YouTube também, né? Então, gente, compartilha aí Vai acompanhando a gente aí nas redes sociais E sou aqui com o meu grande amigo Da quintoagésima segunda edição Ó, falei bonito pra não falar bonito segundo Pra não falar cinquenta e dois Vai, se apresenta Só o detalhe, o menino não tá feliz assim Porque ele vai rebolar no TikTok TikTok é vida, hein, mano? Caralho, viado Ó, uma semana TikTok Gente, eu tô de surpresa com o TikTok Depois vocês me mandam uma mensagem lá Pô, uma semana no TikTok, seis mil seguidor Como é que pode isso aqui, véi? TikTok, eu achei muita coisa Depois alguém, perito aí no assunto, fala aí Que eu tô achando demais Então bom, rapazada? Meu nome é Éder, eu sou o Uber Metas Vamos começar mais um podcast Mas antes do início eu vou falar sobre os nossos patrocinadores O primeiro patrocinador que aparece aqui na tela é o Rebu Que significa Uber ao contrário Que é um aplicativo pensado e voltado exclusivamente para o motorista Onde ele tem diversas funções Como sugestão de melhor região Tem câmera secreta que você pode gravar mesmo com a sua tela fechada E você vai conseguir tirar ali qualquer mau comportamento do seu passageiro Ou aqueles possíveis assédio, mau entendimento que você tem Você tá resguardado, que você tem a imagem Pra você se precraver de qualquer situação ruim Que possa girar no seu carro E ter provas contra aquela pessoa que tá fazendo alguma coisa contigo Também temos como nosso outro patrocinador A MASP Que é uma associação de motoboys e motoristas de aplicativo Que proporciona aos seus associados a proteção de seus veículos Contra roubo, furto, incêndio, colisão E tem assistência 24 horas Pra cotar a sua... Pra cotar a sua cotação embaçada Você tá indo tão bem, já te elogiava Pra cotar a sua proteção Basta mandar uma mensagem para 11 952 23 64 54 Repetindo 11 952 23 64 54 Peraí, antes de você falar Porra, ficou bem pra caramba agora, hein Eu sei que tem... Pessoal, tem uma colinha aqui pra falar dos patrocinadores Mas dessa vez você falou bem, hein, cara Ficou mais espontâneo Eu não via muita cola É, esse negócio de cola não é que combina com nós, velho Não dá certo, mano Por isso que eu não gosto de saber do convidado Não quero saber de nada Vai espontâneo e acabou, velho Tem convidado que traz cola Traz cola É, a gente não... A gente não fica aqui... É até boa, às vezes, quer falar de algum assunto Mas a gente vai espontâneo Aqui a galera também vai ajudando também A galera vai perguntando Agora você pode apresentar o nosso convidado Hoje nós temos a presença ilustre aqui do Samuel Falando de Uber Cara, satisfação você estar aqui Já acompanho o seu canal, cara, há muito tempo Valeu, cara Acho que quando eu comecei a seguir você Você tinha 9 mil ou 10 mil seguidores, mano Hoje você está com quantos, Samuel? Faz tempo, hein Tem cento e... Nem sei mais Passou de cem Passou de cem Já tem a plaquinha Microfone? Microfone, o Rodrigo está falando de chegar mais um pouquinho Pode trazer pra você Pode ir lá pra trás Se você quiser sentar atrás Pode trazer... Como é que faz, hein, Rodrigo? Como é que faz, hein, Rodrigo? É assim, ó, que faz com microfone Você mora em São Roque? A minha cidade é São Roque, é São Roque está mais pertinho, né? É, mais perto um pouco, né? Dá 30 quilômetros de Sorocaba e 60 daqui de São Paulo Caramba, São Roque está do lado de... Pronto, olha lá Olha lá, o perdido Não, por isso que dá vontade de passar Não, escondei o 54 da Castela, não é? Isso, isso É, pô, eu ia falar o quilômetro, viado Porque eu sei É quilômetro 54 da Castela Porque eu morei em Barueri Então eu conheço mais um pouco do lado de lá Então eu sei que São Roque está bem próximo É, bem próximo ali Barueri Aí vai pra Itapevi Isso, próximo Itapevi ali Está bem próximo também Próximo ali Demorou quanto tempo pra chegar aqui? Ah, uma hora e meia, viu? Marginal está terrível, cara É, mas é... Como é, cara? Eu falei, mano... Eu me dei mal hoje Eu me dei mal hoje A corrida tocou pra mim Mostrando 23 minutos Quando eu iniciei Ela deu 40 Caralho, pô Me dei mal, cara Perdi dinheiro Fiquei 40 minutos Pra fazer uma corrida Que me pagou 25 reais Nossa Eu estava mal feliz, ó 22 minutos 23, 25, né? Eu estava mal feliz A conta um por um 23, 25 Me dei mal Não dá, não dá Você é com motorista Quanto tempo, Samuel, de motorista? Então, eu comecei em 2018 2018, acho Que eu comecei como motorista E já logo eu já fui pro canal, né? Caralho Eu não fiquei muito tempo Como motorista, né? E fiz ali as minhas viagens Aí, de repente, comecei A encontrar com o pessoal E eu via muita dificuldade neles As mesmas dificuldades que eu tinha Eu via neles E aí eu pensei Pô, mas por que eu não começo a ajudar Essa galera aí, né? E eu comecei a ajudar através do WhatsApp Eu entrei no grupo E comecei ali Não, faz assim Não, faz desse jeito Porque no começo Inclusive, o primeiro dia meu Eu errei pra caramba, meu Entendeu? Eu saí que nem assim Não conversei com ninguém E saí fazendo viagem Aí depois eu fui ver Falei, opa, peraí Tem coisa errada aqui, né? Até eu contei no meu canal Um dia que Que eu fiz Tem uma moça que tava entregando Natura Ela saiu entregar a Natura No bairro E eu saí com ela, cara Eu fiquei ali Sei lá Duas horas e pouco Entregando Natura com ela Achando que eu tava ganhando dinheiro Entendeu? E não é assim que funciona, né? Caralho Você ficou entregando Natura Ela foi fazendo os pontos Ela adicionou lugares Pra colocar no aplicativo? Não, tudo sem adicionar Foi lá atrás Tipo, foi fazendo e Acho que não tinha como adicionar em 2018 Acho que não tinha Não tinha Ela falou assim Olha, eu abri a porta-mala Abre a porta-mala Eu abri, ela colocou um monte de pacotinho lá E falou A gente vai fazer umas entregas Falei, legal, né, meu? Pô, vou ganhar dinheiro Eu não preciso ficar catando passageiro Pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Ó, eu fico só com ela aqui, ó E já ganho o meu e beleza, né? Meu, depois que eu fui ver, cara Nada a ver, meu A Uber paga hoje 14 centavos o minuto Então você imagina O quanto eu ganhei, né? Ficar ali duas horas com a mulher ali Não ganhei nada Então era um dos erros, né? Que eu cometi Ó, fala da caneca Antes da fala da caneca Deixa eu já agradecer aqui o Daniel O Daniel Irmão, valeu O Daniel Uber 24 horas Fez um chat pra gente de 2 reais Muito obrigado pelo superchat E rapaziada O maior superchat do dia Vai levar uma caneca do Resenha na pista Beleza? Aí chama a gente no direct E a gente dá um jeito de te entregar É, o pessoal tava pedindo brindes pra gente No podcast E a gente não tava É, não tava disponibilizando os brindes ainda Agora a gente vai começar a disponibilizar por episódio Caneca, junta mais outro Que nem a gente tava com o Cé da Cera dando cera A gente vai pegar pra disponibilizar Porque automaticamente Vocês ajudam a gente A gente acaba ajudando também vocês Passa a caneca E aí Agora eu vou falar da caneca O cara tá com sede aqui Aí eu Vou dar uma caneca pro Samuel Um presente aqui, tá? Porque a gente sempre esquece de falar Esse é o seu presente pra você levar pra casa Ele me ofereceu outras coisas, tá? Eu que pedi só água Eu sei que tem gente que vem aqui Toma um barril de chope aqui do lado É verdade, velho Tem mesmo Por isso que eu perguntei pra vocês Você quer beber o quê? Se for água Eu falei, caramba Não quer uma coca Não quer um chope Não quer um gin Não quer um uísque Não quer uísque Opa, não Só água em ano Tá bom É porque a viagem é longa pra voltar É, não Tem que voltar dirigindo Um abraço aí pro Daniel Tá sempre aí Com a gente aí também Daniel, Uber 24 horas Ô, ele mandou alguma pergunta? Não Só falou que é pra fortalecer mesmo a gente Obrigado, Daniel Como sempre ajudando A gente sempre tá conversando com ele É o chamado Padrinho Que a gente chama ele Cara, e aí Você começou no aplicativo lá E você montou o canal na sequência? É, foi bom Eu vou contar desde o começo pra vocês É, conta pra gente saber um pouco da história O que aconteceu foi o seguinte Eu tava meio na dificuldade, né Que é sempre Todo mundo que começa no aplicativo Tá na dificuldade E eu já tinha o carro, né Eu tenho o Versa 2012 E tava lá na garagem lá Aí meu sobrinho Ele alugou um carro Na época ele pagou 900 reais por mês Pagava 900 reais por mês De aluguel de carro E ele falou Ó, rapaz Eu tô fazendo Uber E eu vi mesmo Um pacoteiro assim De dinheiro Na época, né Eu falei Pô, fiquei animado, né Falou, mas o que que esse dinheiro Ele falou Eu trabalho 3 horinhas de manhã 3 horinhas tarde Pago o carro E ainda consigo sobreviver Tá dando, tá legal, cara Na época realmente era bom Lá atrás a Uber Era bem melhor, né Do que hoje E eu me animei, cara Me animei Eu não tinha o ER na habilitação ainda Aí eu fui, coloquei E comecei a trabalhar Aí no primeiro dia Eu lembro que eu fui assim Fechando o aplicativo Desligando Tomava um café Depois almocei Fui no restaurante almoçar Falei, vou ganhar dinheiro Foi lá, gastou 80 reais de almoço Hoje nem pensar em fazer negócio desse Mas eu fiz E eu lembro que eu trouxe um dinheiro pra casa Falei, ó Fiquei animado, né Só que eu cometi muitos erros Que depois eu fui analisando, né E aí participei de um grupo Entrei no grupo E eu vi que as pessoas cometiam os mesmos erros que eu E eu falei, não, peraí, meu Faz assim, cara Faz assim que é melhor Ó, vai aqui Ó, esse lugar não é bom Aí eu comecei a ajudar o grupo E Sorodana aonde? Em Sorocaba Sorocaba, né? Sorocaba Porque eu saía de São Roque e ia pra Sorocaba Porque em São Roque não tinha, sabe Não tinha nada ali Ainda não tem Você ligava o aplicativo e ficava dormente ali Na minha cidade Porque é uma cidade pequena, né Então eu deslocava pra Sorocaba Fazia 30 quilômetros pra Sorocaba Até isso eu comecei a colocar na conta Porque eu já deslocava 30 quilômetros Depois tinha que voltar aos 30 60 quilômetros O combustível era barato, né? É, então Mas dava, compensava Então eu ficava o dia inteiro Até fiz vídeos o dia inteiro lá em Sorocaba E aí depois disso, do grupo Eu comecei a acompanhar o pessoal que estava na internet Na época tinha o Marlon, né? Que era o primeiro que estava lá Tinha o Thomas O Fernando também E o Marcelo Eram os quatro que estavam ali já começando E eu comecei a acompanhar eles E daí eu falei Pô, aí eu via muito o Thomas, né? Meu Thomas Pô, aí um dia ele postou Quem nunca viu no campo Um dia ele postou um dinheiro lá Que ele tinha feito no YouTube Eu falei Pô, meu, tá aí o negócio aí, cara Tá aí, ó E ele fala tudo, velho Entendeu? É, ele postou lá Ele ganhou acho que não sei se 12 pau na época No YouTube Caramba Ele postou isso Tá lá no canal dele O YouTube dele era Ainda hoje é bem rentável É, velho E aí eu falei Pô, meu, se eu ganhar metade Aí comecei, cara Comecei a fazer vídeo E insistia pra caramba Insisti demais, cara Eu lembro que teve um mês Que o canal não crescia Não ia pra frente Aí eu larguei mão Falei Ah, isso aqui não é pra mim Larga mão Isso aqui eu vou deixar quieto E fiquei um É, porque, meu Disponência a tempo E você não sabe É fogo, mano Tempo, cansaço E eu trabalhava também pra caramba, né? E eu larguei mão Falei Ah, deixa quieto esse canal Aí não vou fazer Não vou mexer mais com isso aí, não E já tinha o nome Falando de Uber, né? Aí eu deixei Aí um dia lá Tinha passado acho que uns 30 dias Mais ou menos Eu falei Deixa eu dar uma olhadinha aqui O que tem aqui, né, meu Foi olhar no canal O canal tinha crescido pra caramba, velho Porra Eu falei O que que é isso? Sem eu postar nada Sem eu fazer nada Meu O canal tava Assim Sei lá Não lembro agora Mas de 200 pessoas Tava assim 2 mil Falei Caramba, velho O que que é isso? Aí comecei Aí postava de manhã Postava de tarde E aí foi bem na época Que começou a dar Aquele problema com a Uber Mundial, né? Uber off Uber off Uber off E muita manifestação Aí o que que eu fazia? Eu contatava cidades Alguns parceiros de cidades E eu começava a fazer vídeo Da manifestação Como se eu estivesse lá Entendeu? Então o cara lá de Porto Alegre Ó a manifestação Falei Manda um vídeo pra mim, cara Aí eu postava o vídeo E eu narrava ali A manifestação Aí você vai falando mesmo Eu já vi isso Você vai explicando Teve situação assim, né? Aí, meu Isso daí O pessoal joga no grupo, né? O pessoal joga no grupo Aí vai Aí fui crescendo A partir daí, meu Aí foi Graças a Deus Hoje já ganhei uma placa Lá do YouTube, né? É uma plaquinha de 100 mil, né? 112, 114, acho Eu já nem tô contando mais Você tá fazendo bastante vídeo ainda, né? Agradeço muito, né? O pessoal que tá com a gente lá, né? Pô É porque o pessoal vai comprar O pessoal quer saber como funciona Quer saber E que nem Eu falo como se você Eu olhando lá seus vídeos É como se você Você fala de tudo De tudo, de tudo, é De tudo, de tudo Eu busco informação Sim, de tudo E eu nem consigo postar muita coisa Por exemplo, reportagens, né? Que sai Falando, sei lá De GNV Saiu uma reportagem GNV subiu 19% Às vezes eu nem consigo jogar essas coisas Mas quando eu jogo Eu coloco a minha opinião Coloco o meu entendimento O que eu acho Pra motorismo aplicativo Como isso é Um cara morreu lá perto de casa ontem É, então Esse daí eu já li essa matéria Sério, eu não vi não Três horas da manhã Eu tava lendo a matéria lá Pra eu precisar saber disso Lá no Lajeado? Ah Caraca Foi do que que foi? Ele deixou um passageiro Tava na rua lá Os caras chegaram Ele não tava com o passageiro Mas tipo, tava esperando lá Andando lá nas quebradas Lá do Lajeado Os caras chegaram pra assaltar Ele deu ré Pra querer fugir E os caras meteram bala Nossa, eu vou falar disso aí Eu já lembro de mim Dando ré Acertou em cheio Acertou em cheio Não teve como Não teve como O maior problema A gente às vezes acha Que mais é os lugares Que a gente às vezes Não pode ficar vacinando Não tem o que fazer Mais aqui na cidade de São Paulo Não E um dos pilares Você tá roubando em tudo quanto é lugar Você tá falando Um dos pilares do canal É justamente a segurança É um dos pilares Que eu bato mesmo assim Tipo, ó Quando você vai levar o passageiro E quando você vai buscar o passageiro Esses dois momentos são críticos Então você tem que estar ali atento Que é a hora que você Com o carro fica devagar São os momentos mais críticos E às vezes o pessoal deixa o passageiro E fica ali Bom, deixa eu ver o que o grupo tá conversando Aí começa ali, ó Exatamente No grupo, né Ou esperando uma corrida Aí o cara da moto Ele passou aqui, ó Mas ele não viu Aí o cara que passou aqui Ele voltou, entendeu Que normalmente acontece isso O cara primeiro passa Depois que ele volta É Tem muitos casos assim, né Que pelo vídeo você vê isso daí, né Então tem que ficar atento mesmo É, cara Mas escutou o barulho de moto Eu já tiro o olho do celular Já olha, meu filho Aí o cara faz assim, ó Aí o cara fala Esse tá atento Esse tá atento, né Então Quando dá uma noite Quando já escurece já Eu já, tipo, já dá umas travadas De ficar olhando o celular toda hora Essas coisas Ficar vendo corridas Essas coisas Eu já pego o carro andando Eu que se dane, entendeu Já não tô me ligando mais, não À noite eu já dou uma brecada Porque se for parar Para imposto de gasolina É Drogarias, tá ligado Se essa drogaria 24 horas Você encosta o carro lá Desliga o farol A gente sempre tá Tá falando Mas cara, mas não dá Mesmo assim, às vezes Com cuidado O cara encosta lá do lado Não sei quem foi roubado uma vez Você fala O cara tava no farol Você mesmo Tava no farol Parou no farol Foi roubado O farol tinha Tem que ser isso que são inevitáveis O farol tinha radar Eu não paro Era madrugada A gente gravava à noite Eu tinha ido deixar um convidado Tava indo embora Só que é farol Com o radar Pô Duas horas da manhã Duas e pouco da manhã Eu parei no farol Para não tomar multa Cara, eu parei no farol Eu não vi da onde E atento Eu parei no farol Eu não vi da onde Encostou a moto E aí já era Não tem o que fazer Ah, e não tem como reagir Que nem o caso do colega aí Que reagiu, né Então Acelerou Deu ré Não é nem reação É aquele susto É o susto que você toma É aquela reação espontânea Não é Nada Eu acho assim Eu sempre falo Que você tem que agir E não reagir Entendeu A sua ação anterior É a que manda É É igual eu falo assim Você tem que tomar muito cuidado Não é o susto que você toma Você toma uma reação Que nem por exemplo Quando o cara jogou o carro Na minha frente Qual foi a minha reação? Dá ré Eu dei ré no carro E aí? Podia ter tomado um tiro Podia Porque o cara desceu Com o revólver sim Ele podia ter atirado em mim Só que aí foi minha É foda É onde você Quando o cara vai entrar no seu carro Você tem que estar muito atento Muito atento E você tem que saber Por onde você está indo Se você conhece a região Essa região é quebrada Quebrada hoje em dia Eu entro Quando eu entro 100% eu não colo o celular Eu olho nada Antes eu ficava olhando Mais celular Hoje eu já não consigo Porque ficou o trauma De entrar E sei lá E você já teve alguma experiência Tentativa de assalto? Não Eu nunca tive Mas assim Eu já senti que poderia ter tido Mas eu Aquilo que eu falo Você atento Você olhando por cima Você estudando O sujeito ele desiste Entendeu? É Ele desiste E isso daí já aconteceu comigo Em farol por exemplo Do cara Eu estou ali É porque eu me movimento no farol Eu fico meio que Isso quando eu paro Porque o correto Até é bom Para explicar para o pessoal Você está vendo Que o farol está vermelho Ou ficou vermelho E você está ali A uns 30, 40 metros Você vai diminuindo Vai diminuindo Vai diminuindo Entendeu? Esse é o correto Parece que você está Falando assim Uma coisa tão boba Mas tem muita gente Que não sabe dessas coisas Não tem E quem sente na pele Que sabe O que tem que fazer Eu faço muita coisa Você vê os motoristas Que os caras param aqui no farol O cara está Por outro mundo O cara está É então Está com o vidro aberto Está olhando para o lado de cá É escolher o lugar Que você vai parar também Porque você tem que pensar Como um bandido ali Você tem que falar assim Como que ele pensa Na hora de assaltar Quem que ele vai Tem que pensar assim Até falando aqui Olá vovô Fez um super chat para a gente Valeu cara Muito obrigado Ele mandou Opa Fala resenha na pista Um abraço a todos aí Ronaldo, o Edra e o Samuca Gente boa demais Obrigado Segurança em todos os lugares Não fiquem vacilando na rua Com o celular Aí ó Cada vez mais Está sendo O amigo nosso Foi roubado ontem Ali na região da Santa Efigênia Ali perto da Cracolândia Encostou os caras Pum O celular E é cada vez pior Cada vez mais recorrente Recorrente Esse tipo de assalto Você acha que morando Que nem lá Rodando em Sorocaba Querendo ou não É um pouquinho melhor Nessa questão de segurança Cara Ela está em todo lugar Nesse problema Esse problema Ele está em todo lugar Mas eu acho assim Sorocaba é tranquilo A gente não vê casos assim De Aconteceu hoje Aí daqui dois dias Aconteceu de novo Ó Não Até porque No interior Não sei se posso dizer Que é diferente daqui De São Paulo Mas no interior Se acontece um caso Parece que é alvoroça Ali a polícia já alvoroça O comando do interior Já se movimenta Já cria Bloqueios Então isso daí Também impede bastante É São Paulo Tem também isso É que São Paulo é rotineiro É Mas a gente sabe Que é o volume Muito maior Parece que acontece É normal Tipo Fala assim que é normal São Paulo virou rotina Quando você pega Até quando a polícia Soltou os números De assalto a motorista De aplicativos Teve bairro Que teve mil e trezentos Assaltos no ano Ah é Você soltou Como é que foi lá Dos bairros lá Você que tem a memória boa Qual foi a primeira De roubo de uai veículos Não é nem de motorista Foi de veículos De veículos eram dez Em São Paulo Nove na Zona Leste Só nove na Zona Leste De roubo de veículos Não é de motorista De roubo de veículos Era São Mateus Não é os caras Vai falar aqui É porque posta ganho São Mateus Era São Mateus É Você falou Cidade Tiradentes Cidade Tiradentes Mano Só as quebradas E era roubo de carro Roubo de carro Nem motorista de aplicativo No roubo geral Então você vê como É foda É complicado É E aquele negócio da bag As caras colocam a bag Aqui atrás Mas o comando Já está fazendo também Operações Aqui também Você vê bastante Então Estão falando Eu estava vendo Algumas ações Assim Já tem uma informação Que eles querem colocar O QR Code na bag QR Code na bag Na bag não Quer colocar Como é que você foi Na moto Na moto E colocar aquele bagulho De baú atrás Colocar o baú atrás Não quer tirar o bag O bag Porque justamente o bag Qualquer um pode pegar Entendeu Eu acho isso aí Isso é excelente Eu acho excelente Fazer uma coisa dessas Porque coloca lá E você já fica Pô Mano Hoje os caras colocam o bag Para Assalta o cara aqui E ninguém sabe porquê Porque esse aqui está entregando Fazendo alguma coisa E você fica desatento Você vê o cara ali na calçada Com a bag Ele vai entregar Aí ele pega celular Dei tudo para celular Ele vai pegar o seu celular Está cheio de bag Cheio de celular Não mas o problema O cara te rouba aqui Ele nunca está sozinho Então ele te rouba O cara que te rouba Ele não fica com as coisas Ele já passa para outro Que vai para outro E aí fica difícil Até da polícia chegar Então cabe a nós Que somos motoristas E ficar bem atento mesmo E não esquecer disso Dessa possibilidade É importante você sair Para trabalhar E não esquecer Dessa possibilidade Que isso pode acontecer E tem gente que é Desatento mesmo Eu vejo muito isso daí Entendeu É aí que está o perigo Então quando você está atento Você evita Ó eu fui assaltado Não Mas eu já evitei De ser assaltado Pelas minhas atitudes Ah sim O cara vai encostando Você dá aquela Então Mas tem hora aqui Não tem hora aqui Não tem como Não tem como Você está Você está no trânsito Se o cara for assaltado A gente vai falar Pô vacilou Não tem como vacilar aqui Você tipo distraiu Cara todo dia A gente se distrai Você minimiza Mas todo dia a gente se distrai Não tem como Falar meu A gente não consegue 100% Ficar no foco da Não Aqui Não sei o que lá Olha Até porque é uma paranoia Isso né Se você for pensar bem Você sair de casa Assim né É uma paranoia Eu acho que aí Ficar mais atento A noite Claro Mais em dia Com os filhos Os caras Os caras morrendo de medo De qualquer pessoa Que passa de bike Perto deles É então Mas é a situação Qual que é o pior perrengue Que tem no interior Ah eu acho que é Bom passageiro complicado Sempre tem né Em todo lugar né Passageiro complicado E Mas tem os muito simples Eu faço isso E daí eu vou buscar Uma lá Não sei o que E aí Eu te dou uma Se você fizer Eu falei Vamos embora Já estou na última viagem Fiz a viagem Para ele lá Peguei lá Me pagou Tudo certinho Mas eu peguei a caixa de abelha Você pode levar ela onde você quiser Sério mesmo Ela fica dentro da caixa É Porque é uma caixinha pequena Essa abelha é sem ferrão Mas ela produz mel Produz mel E aí você deixa ela dentro da caixa Como é que ela produz mel Aí você deixa Você pendura lá na sua casa Sei lá na varanda Igual passarinho Igual passarinho Igual gaiola Você deixa lá meu Entendeu Aí na primeira vez Você deixou lá Que ela vai estar em um ambiente diferente Ela sai Ela mapeia Não Pera aí Você abre a porta E ela Não Você põe lá E conforme o sol Até aquela coisa É tudo só assim Não Eu estou perguntando Que eu não Não é natureza Conforme o sol Já vai saindo Os primeiros raios Ela já abre a portinha E já começa a estudar o lugar Aí já sai procurar alimento É legal cara E ela volta Eu estou com ela lá em casa E ela volta assim Caralho E ela volta Já conseguiu tirar bastante Já Essa abelha Essa abelha Como fosse um cachorro Você põe um cachorro Vai lá Puta que pariu É da hora E ela sai lá E não precisa comprar ração não De boa Mas quando você chega perto dela Eu não vou falar Você põe Você põe assim Num alto E ela fica lá Entendeu Ela vai Vai pro campo Volta Vai pro campo Volta E fica ali É que você tem que Entender um pouquinho Da abelha No verão Porque você não pode Mexer no inverno Porque senão Destrói tudo Aí no verão Você vai lá Pega lá Você pega uma seringa Que ela faz assim Uns potes É pote mesmo Esse pote redondo E aqueles potes De cera Tá cheio de mel Então você corta Com um palitinho Assim de dente E aí você coloca A seringa Uma seringa bem fininha E puxa Aí ela Mas é bem pouquinho É um mel Diferente Não é mel Pra você Cor no pão Entendeu Mas é legal Então Entende tudo Mas é uma distração Você tá lá É uma distração É legal E você ganhou A fruta Ganhou jaca Já ou não Ganhei jaca Ganha fruta Você ganha pra caramba No interior Interior você vai levar O pessoal no sítio Fala Tem aqui não sei o que Tem aqui não sei o que Pega aí Tem muito aqui Tem que nem fazer feira Tem que nem fazer feira É diferente aqui de São Paulo Já chamaram pra almoçar Alta na hora do almoço Vamos almoçar Pra almoçar Pra jantar Comer uma pizza É normal Comer pizza Normal Interior É uma delícia Trabalhar É uma delícia Tá vendo Você vê Já muda um pouquinho Aqui o cara fala Se vai almoçar comigo Você já fica com medo Tem de tudo Tem de tudo Tem de tudo Tem cantada também Essas coisas É o que eu tô falando Tem de tudo Alguém já te levou pra jantar E queria ser jantado Pra comer virado Pra ter um virado Mas já chamaram Já velho Não já Sempre tem Sempre tem Mas quem chama Homem e mulher Chamam você já Pra poder jantar Não tô falando jantar No modo diferente Não no modo que Não mas aí A gente não tem Não mas assim Aqui a gente recebe De vez em quando Convites inusitados Não tem como O Ronaldo recebeu Esse dia do Instagram Queria foto no meu pé Eu já me lembro Aqui que eu fiz Uma viagem Era um casal Mas eram amigos Saíram do bar Aí a mina Ela que pediu E o cara sentou na frente Na época era tudo normal Na época que eu falo Assim a questão De dois anos atrás E a menina sentou atrás E ele do meu lado Aí a menina desceu antes E falou Você não leva ele Tal lugar Ou seja Teoricamente Ele tava assim Bem anônimo O celular dela O aplicativo dela A conta dela E ele era anônimo Então pra ele Não tem nada a perder Entendeu Olha também o perigo Da segurança Nesses casos Mas ali A hora que eu fui Deixar ele na casa dele Passou aquela cantada Tipo Não quero entrar Dá pra continuar a noite Entendeu Aí já Desolvei ali mesmo Falando Tchau Vou me esticar o rolê Vamos pro after Que pena Que pena Não Pena mesmo Vaza mesmo Vaza daqui E mulheres Tem bastante também Não é tanto quanto o homem Homem é pior Eu falo pro pessoal Homem é muito mais Homem é muito mais Porque a mulher Ela é receosa Ela sabe como ela entra Mas Mas Eu não tive Nenhum problema não Tranquilo Não teve problema Ou não teve cantada Não tive A esposa A esposa Cantada tem Mas acho que a esposa Tá assistindo Eu já ia falar Quer mandar beijo pra ela Pode mandar beijo pra ela Um beijo pra minha esposa Qual que é o nome dela? Aline Aline Fernanda Isso aí Manda um beijo pra ela Acho que deve estar assistindo Tenho dois filhos Homem já Mas você nunca contou Uma história dessa em casa? Não Em casa Não tem segredo nenhum Então Em casa não tem nada Em casa não tem segredo nenhum Nossa Às vezes até falo demais Mas é normal Essas coisas acontecem Tanto de cantada Tanto de Ela acompanha também Isso aí é importante Ela acompanha as corridas Você faz o compartilhamento com ela? Eu faço o compartilhamento Ela com o meu filho Então tem pelo menos duas pessoas Acompanhando ali Às vezes eu deixo uma câmera Que consegue ver Eles conseguem ver Isso é bom Mas é aquele aplicativo É câmera mesmo? Ou você usa aquele aplicativo? Não, é aplicativo Qual que é o aplicativo? É aquele da Babá? Alfred Alfred Mas coloca aqui Eles ficam vendo você dentro do carro? Fica vendo Nossa, que legal Dá pra ver E eu consigo inverter a tela Eu consigo ver lá em casa também Entendeu? Pô, bacana esse aplicativo Tem um da Babá Tinha uns amigos meus Que usavam da Babá A Babá eletrônica Então tipo assim Sei lá Vou buscar um passageiro Uma ótima dica hein galera Essa daí O aplicativo Como é que é o nome? Eu uso o Alfred Mas assim É o que você utiliza Você coloca o aplicativo lá A pessoa que tá em casa Vê o carro que tá acontecendo Ela escuta também? Escuta Dá pra conversar A pessoa Por exemplo Minha esposa Se ela quiser falar assim Tá tudo bem aí Dá pra ouvir no carro Entendeu? Dá pra falar também Entendeu? Então tem vários recursos Imagina O cara tá dando uma cantada ali E ela vai falar Larga a mão do meu marido Se liga aí Se liga aí Mas por exemplo Uma situação de Fazer uma pergunta Uma situação meio complicada assim Ela tá escutando lá Tem como Ou não tá escutando Tem como apertar alguma coisa Pra dar um sinal lá Pra ela poder falar? Tem Tem É isso é interessante Entendeu? Você tá aqui por exemplo Tá numa situação de coisa Quando você se aperta É um alerta Você manda um alerta E tem como falar Dá pra você deixar aberto também Ou fechar o som Entendeu? Você deixa o som aberto Aí tudo que acontece no carro Ela tá ouvindo Né? Só que ela não fica pendurada No telefone Não, não fica Mas numa situação tipo assim De risco Se apertar e ela vindo Entendeu? Sim É isso que eu quero dizer Tem Tem O sistema de alarme Tem Ah, mas isso é interessante Não, ele soa Ele soa o alarme Ele acende a luz Entendeu? Por exemplo Se ela estiver dormindo Que eu trabalho às vezes de noite De madrugada E aí ele acende uma luz Entendeu? Então Clareia tudo, né? Ele acende a luz Top esse aplicativo É bom? É bom porque numa situação complicada A gente tá falando de segurança aqui Aí vai do lado Você tá sem risco Aí às vezes você não Às vezes você tá numa situação de risco Você vai, por exemplo A gente às vezes é bom Quem puder ter dois celulares Seria ideal Aí você tá com o celular aqui Do aplicativo Você aperta Puf Já manda um sinal lá Pelo menos pra poder ver Porque às vezes você manda no grupo Alguma situação Você pode até mandar Tem grupos de monitoramento Mas numa situação Dá pra fazer grupo Nisso aí? Não dá, né? Eu já tô pisando Não, não Eu já tô já Não Mas é bacana Quando o pessoal quer usar assim Em monitoramento Em tempo real O pessoal tá usando o Zelo É, o Zelo O Zelo é aquele 360, né? É, o Zelo também Muito bom O Zelo é melhor que o 360 É, o Zelo é melhor? É, o Zelo é bom O Zelo é bom E o 360 é bom também É É que o Zelo você consegue deixar liberado Inclusive quando o passageiro entra no carro Você fala no Zelo ali Aí o passageiro já fica assim Ele não tá sozinho Ele tá conversando com alguém Então o passageiro mal intencionado Ele já vai falar Aí pá Entendeu? É importante você conversar com alguém Na hora que o passageiro entrou Entendeu? É, ó Toma aí É que nem o pessoal usa o código O QTI QTH QSL Usa o código Q Então, ó Toma em QTI do aeroporto Por exemplo Aí Ô, QSL Aí o pessoal já Se tiver algum passageiro ali Que tá meio querendo alguma coisa Ele falou Ih, já tem um grupo aí que monitora Então Já evita também Já evita Por exemplo No momento que você tá falando ali Você não tem Tudo que é de segurança Já ajuda Tudo que você pode fazer Pra minimizar a situação Melhor pra você, cara Não tem essa Porque o cara tá pensando em assaltar Ele fala Mano, se eu for vir pegar aqui Já tem uns caras monitorando Eu tenho que fazer coisa rápida Aí nem puro rápido Às vezes não vai dar certo Aí ele fala assim Não, isso aí não dá Vou ver outro Já pede outra corrida O cara desiste O cara desiste É que na verdade Ele quer ter trabalho, né? Eles querem facilidade Eles querem uma coisa assim Quase tá um pouco mais complicado E outra Ele sente o motorista Tem motorista que realmente Ele tá ali dirigindo só, né? Ele não tá atento a nada Ele tá dirigindo, tá dirigindo Aí o cara fala Opa, isso aí dá Entendeu? Isso aí tá fácil A percepção É A percepção de que ele tem É isso que tem que É isso que você tem que mudar Na hora de ser motorista aplicativo, né? Tem que deixar de ser Aquele cara que dirige Não é só dirigir Entendeu? E é o mais importante, né? A segurança A segurança A segurança é a mais importante Quer falar? Aí o Uber do Fê mandou O meu atualizei aqui Porque, meu Eu não sei como o meu celular É uma porcaria Seu telefone é ruim, né? Vou comprar um, velho O Uber do Fê hoje não mandou Um chat elegante Não, o Uber do Fê falou que era casado Ele mandou brincando Aquele dia, velho Você acredita? Mas a zoeira foi embora Porra, o menino queria tirar foto dele, velho Não, eu queria tirar foto Aí É que acontece Tem um menino que mandou um superchat aqui E ele teve A Pamela veio aqui, né? E aí ele mandou um superchat Que a Pamela tava solteira Alguma coisa Eu não sei Mandou um superchat E mandou um coraçãozinho Coraçãozinho meio que, sabe? Aí o retardado aqui falou Nossa, é a primeira vez que eu vejo um chat elegante Eu comecei a zoar Só que o cara é casado Só que o cara é casado Caramba Chegou, Ronaldo, eu sou casado Pode Eu não posso te complicar Não, e sem saber Sem saber, né? Não confunda Não esquenta, não Você fica Faz bastante postagem aí Fica famoso Vem aqui Aí a sua esposa assiste E nós vamos falar tudo isso Aí a gente vai falar isso Opa, e assim Te complicar ao vivo Ele mandou aqui Podcast top Tamo junto, meus parceiros O Wagner também Lá de Fortaleza Ele mandou Fala, gurizada Muito bom episódio Abraço para todos Gosto dos vídeos do Samuel Sobre segurança Porque aqui em Fortaleza Tá punk, é bandidagem Com certeza Cara, eu acho que lá em Fortaleza Tá sendo um dos piores lugares Também, né? Quando é de assalto lá É absurdo, cara Também Nordeste em si Nordeste, né? Acho que Recife também Tá complicado Acho que o Nordeste é mais É, tá complicado O pessoal fala assim Então é mais Aqui tá complicado também, pô O Luiz Henrique perguntou aqui, ó Que eu vi debaixo da pergunta Como é que é o nome do APP? É Alfred Alfred Alfred, né? É É o Alfred do... Garçom que fala Não é propaganda não, tá? Do Batman É do Batman, obrigado Nem conheço quem é que faz o aplicativo É o Alfred do Batman Não, mas tem que... Pode falar o nome do aplicativo Você tem esse problema também? Tudo que você fala Os caras acham que você tá... É, não Tem, tem Isso aqui é legal Os caras que você tá fazendo propaganda Eu ainda não tenho esse problema não Mas quero ter Mas tem sim, viu? Tem Já ajuda bastante a gente Já, velho Eu não faço propaganda quase, né? Meu canal não tem propaganda Só tem a propaganda do próprio YouTube, né? É, só do YouTube, né? Do YouTube é normal Eu evito fazer, né? Porque eu tenho muita procura de propaganda Na verdade Eu tenho procura todos os dias E de várias pessoas Mas eu nunca cheguei num acordo Porque eu acho que o meu acordo é meio caro Então eu não aceito Eu prefiro receber do YouTube Porque você tá correndo Às vezes é porque tem riscos em algumas situações Eu já vi Eu sigo outros canais também Eu já vi outros canais que insistiram muito em propagandas Qualquer propaganda ganhando pouco E o canal perdeu Morreu o canal do cara Entendeu? Eu conheço canais grandes hoje Tipo 400 mil Mas não tem visualização Porque é muita propaganda Então, assim O YouTube é meio complicado Você fazer propaganda O ideal seria no Instagram Então, no Instagram você joga Joga lá e boa Entendeu? Mas no YouTube eu evito Na verdade Eu procuro não colocar É, eu procuro não colocar Eu tenho muita insistência De gente que me pede E propaganda no veículo lá Tem essas coisas no interior? Tem Tem no interior? Tem os aplicativos regionais lá Que começou forte agora Eu ia até perguntar Se tinha aplicativo regional lá Tem? Tem, tem vários Quer falar algum? Você não precisa? Fala também Eu não me recordo agora Mas tem vários lá Tem vários sim No interior sempre o pessoal Costuma fazer Porque é mais fácil Para concentrar os motoristas É Tem vários Inclusive o pessoal Está ganhando melhor Do que na Uber Entendeu? O pessoal que consegue Fazer as viagens ali Que casa as viagens Ganha até melhor Do que na Uber Viagem curta Por exemplo 10 reais pagando assim Mais ou menos essa Tem aplicativo começando Também né Então Ele tem um incentivo Para cativar Tem investidor por trás Né mano Investidor Esses investidores por trás Que ajudam bastante Do aplicativo Quando é feito Muito Não é pouco não É se o pessoal entrar aí Deixar aí para vocês A gente fala deles Por que não né Se eles entrarem E mandam o superchat Manda o superchat Olha a oportunidade do cara Olha a oportunidade Manda o superchat para você A gente fala o nome do cara aqui Fazemos propaganda aqui Da sua empresa Superchat de 100 reais Aí ó Pronto Boa hein velho Pior que tem retorno Viu velho É só querer É que muita gente não quer Como você começa a ajudar pessoas As pessoas te ajudam E quando você menciona Outras pessoas Outras pessoas são ajudadas Aí sabe Fica um círculo de ajuda Que beneficia todo mundo E isso que é o mais interessante A partir do momento Que você quer ajudar As coisas começam a acontecer Mas ajudar Sem pensar É muito em negócio de dinheiro Porque começa a pensar no dinheiro E você não anda Aí você começa a ajudar O negócio vem É tem ajuda E tem o sistema negócio Sim É o negócio Entendeu Por exemplo Se eu for ficar ajudando Aplicativos regionais Daí eu deixo de fazer o meu negócio Não mas eu falo ajuda Tipo ajuda financeiramente Você ajuda Recebe ajuda financeira E você continua ajudando É um círculo vicioso Aí sim Entendeu Agora O seu tempo deve ser muito ferrado Eu falo por causa do nosso tempo E meu Hoje não dá para ajudar Que nem teve um aplicativo Que buscou a gente Para ajudar o cara Para montar o aplicativo E assim velho Não dá Eu falei para ele assim Eu falei Meu Eu não tenho tempo Para te ajudar Não tem como Porque assim A gente roda A gente grava Tem que rodar Porque senão Tem que rodar Porque senão a gente não Não paga a conta Não paga as contas A gente roda Hoje de manhã a gente foi trabalhar Eu faço alguma coisa De vez em quando De domingo Eu não rodo direto Também O pessoal sabe disso Eu nunca menti Tem que falar a verdade Eu não sou um motorista Que levanta cedo E fica até de noite Eu não rodo direto Mas assim Sempre que tem uma novidade Sempre que eu vejo Alguma coisa acontecendo Sempre que a Uber Manda alguma coisa Eu estou lá estudando Vendo e faço vídeo Então Você está ajudando a galera Meu canal é para isso Pó gente Seguinte Eu estudei Vi que o multiplicador Saiu Entrou agora O preço fixo Eu fui Dei minha opinião A mesma coisa aconteceu Agora com o turbo Eu fui Eu não fiz turbo Porque eu não tenho Tem turbo Está lá Está quanto o turbo Tem É Seis reais Oito reais Mas eu não tenho Mas ela não mandou para mim Também não mandou para mim Não Fica tranquilo Então aí o que eu peço Ontem eu fiz duzentos e Olha velho Acho que duzentos e sessenta e seis reais de turbo Tem hoje também? Eu já fiz hoje Mas e se fosse Mas tem a semana toda? Tem a semana toda Não Você põe cinco dias Não é o horário? Não Calma Explica aí Como eu não recebi Ontem eu não peguei todos Porque tinha das quatro às dez Só que eu fiz das oito às dez Aí depois tinha das onze Às cinco Às três Peraí Das seis da manhã Às dez da manhã Mas tinha as quatro da manhã? Seis da manhã Seis da manhã Às dez da manhã Quatro horas Só que eu não fiz as quatro Fiz das oito às dez Essa porra devia ter para mim Que em casa já tem turbo É onde eu moro não Eu tenho que vir para o centro É pior Eu sou beneficiado Por isso que eles não me deram Mesmo tendo turbo Eu dentro de casa O turbo já veio se viesse para mim Mas não veio E aí depois tinha das onze Até as três Das onze da manhã Às três Eu fiz sete Sete? Não Peraí Tá tendo das onze às três Não, ontem Ontem E depois tinha das quatro Às oito Só que aí às quatro Eu parei para comer Três e pouco Eu estava com o carrasco Eu fui voltar a trampar às cinco Não, mas vamos pôr O cara pega das seis às oito direto Tipo, aí faz pausa de duas horas Que as pausas que dá Dá uma hora de pausa Dá dez horas Dá uma hora de pausa Entre um e outro Não, aí dá dez horas de turbo Dava das seis às dez Dá dez horas de turbo Quatro horas É, dez horas Dá onze horas de turbo Onze horas de turbo Doze horas de turbo Aí se o cara fazer três corridas por hora Por hora? Dá trinta corridas Trinta Ou não, trinta e três corridas É? A dez reais Doze reais estava ontem Puta que pariu É, eu não consegui pegar todas Se tiver corrida é bom É que lá no interior não tem Não, eu fiz cinco corridas de uma hora Mas aqui tem, velho É um monte de motorista Naquela região Daí fica tudo olhando para o outro Mas aí tem que ser um pouco esperto Eu não fico no miolo da promoção Eu fico na beiradinha dela Na beiradinha Ah, nesse caso tem que ficar na beirada É E não corre o risco de pegar fora do turbo? Quando é fora eu recuso Não, mas quem falou que está tocando fora? Você está na região dentro Se eu estou aqui Está assim Não é igual seguidinha Não é igual seguidinha Não está certo Eu estou dentro do turbo Se ele toca do lado, fora O turbo vai junto O turbo vai junto É como se você estivesse pegando o dinâmico O picolé É O picolé ou o laçai Quando correr o risco você pegar aqui E ir para cá É Ah, mas aí você escolhe, né? Entendeu? Ou tenta pegar aqui e voltar no turbo Então, ontem É, se você está na beiradinha Você fica só ali Por que que acontece? Às vezes pode acontecer Eu entendi o que você ia falar Fica todo mundo no meio do turbo E não toca a corrida O que que dá para fazer? Pegar, ficar na beirada do turbo Ir lá pegar a corrida Aí você sai para fora Você está na beirada, volta Ela vai tocar turbo de novo E vai Tem que ser essa brincadeira Da beirada, assim, sabe? É como saber trabalhar, né? Ontem Da 5h30 a 6h30 Eu fiz 5 corridas Caralho, mano Viado, você fica pensando 5 e 3 corridas 5 corridas de uma hora Tinha trânsito? Tinha nada? É que tem trânsito Mas aí vai de onde você fica Eu fui aqui para a região da aclimação De São Paulo Aí eu fiz 3 corridas na aclimação Fiz uma para a Vila Mariana E outra voltando para a aclimação 5 corridas de uma hora A mais longa que eu fiz ontem no turbo Foi de 3KMs Viado, olha aqui 33 corridas Eu fiz 20 Não, eu só coloquei 3 corridas por hora Não, eu fiz uma conta escrúchula Vezes 12 Mano, 400 pila? Eu fiz 21 Caralho, 400 pila só de turbo Coloca aí, 22 Você fez quantas ontem? 22 Então, você trabalhou menos Vezes 12 264 reais E quantas horas foi isso aqui? No turbo? É Eu fiquei umas 7, 8 horas só no turbo Então E eram 12 Se eu tivesse ficado às 12 Eu tinha feito muito mais É O que eu tenho para dizer sobre isso É O que você acha? Você acha que vai tirar o dinâmico? Mais uma vez sendo realista Aquilo Ó, o dinâmico já saiu, né? Você pode ver aí o mapa aí Onde tem turbo não tem dinâmico Mas tem também Mas é algum Alguns Né? Que não dá Em se tratando de Uber Não dá para você falar assim É assim É Exatamente Tem variáveis É cada região Tem muitas variáveis Por região Mas o que eu tenho para dizer sobre isso É que Nós estamos em uma festa hoje E tem muito bolo e salgado E coxinha para comer Vamos comer Vamos se aproveitar Vamos encher a barriga Porque a Uber Ela está no começo Esse turbo mais É uma diversão Legal Bom Estão ganhando Meu colega ontem Ele mandou para mim Olha Samuel Você fez o vídeo lá Mas eu fiz 700 pau hoje Com o turbo Falei Aproveite Aqui São Paulo Aqui Está aqui No meu WhatsApp Aproveite Aproveite Porque a gente Sabe que vai ter Vai acabar Ou vai diminuir Um turbo de 12 pau Vai diminuir para 2 reais Vai acontecer isso Eu tenho certeza que vai Entendeu? Porque a ideia da Uber Não é fazer o motorista Ganhar dinheiro A ideia é fazer ela Ganhar dinheiro E a outra ideia dela É fazer com que o passageiro Não pague dinâmico mais Ela não quer isso Para o passageiro dela Só te chorando rapidinho Você sabe quanto Que o passageiro pagou Do turbo? Estava tudo com dinâmico Para o passageiro Para a gente Estava sem picolé nenhum E o passageiro Estava pagando dinâmico Pagando valor maior Talvez Então Mas só que isso Não é bom para Uber Passageiro pagar muito caro Não é bom Porque ela tem a concorrência Entendeu? E hoje ele está pagando Ela está pegando para ela Lógico que é ela Que está sofrendo com isso Nossa Do passageiro correr Dela correr o risco Do passageiro E para outra plataforma Então ela pega tudo para ela E hoje dando o turbo para nós Mas o que eu falo Está legal? Vamos participar da festa E vamos encher a barriga Como é que você falou? Vamos comer Comer bolo Comer bolo Falar em bolo Posso mandar um abraço Para um amigo meu Está fazendo aniversário Pode Acho que vocês conhecem ele É o Alex Uber da Quebrada Ele falou para mim Samuel você vai lá Manda um abraço para mim Um parabéns Não sei se vocês conhecem Ou é o motorista da Quebrada? Não É o Uber da Quebrada Um abraço aí Alex Eu prometi para ele Que ia mandar um abraço Para ele O Rovian também Está sempre comigo lá Conversando Batendo papo O Rovian já comentou aqui Alguma coisa São os dois amigos aí Que a gente está sempre junto Comentou Uber nas horas vagas É o Rovian É Então um abraço para os dois aí E o Alex fazendo aniversário Hoje acho que 40 e poucos anos Sei lá Novinho ainda Novo Tá novo Tem muita lenha para queimar Quando eu era novo Eu falava os caras de 40 Hoje eu tenho 40 E falam que eu sou novo Aí dor aqui Exame errado aqui Mas vamos sobreviver É não é fácil não É não é fácil não Eu postei no Instagram Lá que eu ia vir aqui Aí eles comentaram lá Falei Oh estou fazendo aniversário amanhã Manda abraço para mim Manda abraço Para mandar aqui Então já está aí Aqui é quase igual O programa da Xuxa Manda abraço Manda beijo Para minha mãe Para minha avó E para você Para meu pai Especialmente para você Para a esposa Principalmente Quando os caras mandam aqui Manda beijo Tem que mandar Foi o primeiro que eu mandei Então já estou coberto Tem que fazer a média Se não fizer a média Com a esposa Já se livre Quer ler aí Do motorista da quebrada Deixa eu ler aqui O motorista das quebradas Uber Caramba Estava sumindo o JP Por aqui Apareceu não Eu estou falando Eu não estou vendo ele aqui Ele sempre É mesmo É porque meu celular é uma bosta Eu não vejo nada É verdade Meu celular eu não vejo Tudo atrasado Ele mandou aqui Um super chat E aí ele colocou Aproveitar que tem uns caras aqui Que trabalha mais E para de ficar Ah Aproveitar que tem uns caras aqui Trabalha mais E para de ficar fazendo Videozinho Alfinetando quem trabalha E faz resultado Só reclamo Uma piada esse viu Acho que foi uma alfinetadinha Para você Samuel É Todo mundo é livre É que tem as tretas Todo mundo é livre Eu também cheio de tretas Eu adoro ver as tretas Como eu não gosto Não Mas até que é saudável Depende Depende de como é as tretas Até que é saudável Acho que é uma provocação Eu Eu assim Eu sou muito realista Nas coisas E eu falo uma coisa Para vocês A quantidade de gente Que me manda problemas Da Uber Eu não posto 1% Eu não falo 1% Porque são problemas Todos parecidos E eu iria ficar Dias e dias Só falando dos problemas Que acontecem na Uber Então Eu intercalo Mas eu posto os problemas Entendeu E eu falo Até falei Eu defendo muito A minha região de Sorocaba Sorocaba é complicado Você não consegue Fazer um bom valor lá Trabalhando pela Uber Você não consegue Isso aí E quem fala Não sou só eu Entendeu Eu trabalho E eu vejo Que é difícil São viagens Que realmente Não compensam Então Eu tenho que falar isso Como que eu vou falar assim Não Está excelente Eu estaria traindo O meu povo Lá de Sorocaba É que cada um Fala da sua realidade E eu falo Ó gente Inclusive eu posto Hoje eu vou trabalhar aqui Eu ligo o aplicativo E começo a chamar Só que as viagens Que começam a chamar Não tem como ir E eu tenho que postar isso Cara É isso que O camarada Ele falou que não é pra você Não Desculpa Ele falou que gosta de você É com os caras Que devem estar aqui no chat Ele entendi Está no seu personagem Ele falou que ele gosta de você Não Mas cabe pra mim Me conviver Não Mas cabe pra mim também O pessoal chama eu de mimizenta Eu não ligo não Ô Saman Não foi pra você não Você tem que ver Eu posto a verdade Não Mas é que É Sei lá Agora Não Mas o Leandre está escrito aqui É verdade Se você parar pra Leandre aqui Aproveitar que tem uns caras aqui Os caras aqui é nóis É nóis Trabalhar mais Fazendo Vídeozinho A gente estava falando de vídeo de Youtube Ele falou Leandre quem trabalha faz o status Pode ser dos caras Deve estar falando dos caras Que estão no super chat É A gente que não tem Ah tem um cara aqui no chat Mas não foi pra você Não mas é que foi bom Foi bom Deixa eu mandar um abraço Quem que é o É o JP O JP Ele falou que curte você bastante aqui Obrigado aí JP Obrigado aí viu cara Obrigado E também que ele não xingou ele Jamais Jamais Opinião Opinião Galera já me ama Opinião todo mundo tem É que eu falo pros caras Às vezes o cara vê um vídeo Mas o cara tem que ter a percepção Que você fala da realidade que você vive É igual Eu postei aqui Pô Aqui em São Paulo O pessoal mandou Abriu uma caixa de perguntas no Instagram Aí os caras falam assim Aí final de mês Fala Cara aqui eu não vejo diferença De começo e final de mês Só que eu falo da realidade De São Paulo Aí o cara que pra mim Do interior ele falou assim Pô mas aqui no interior é ruim Final de mês Eu falei cara Eu falei Eu fui bem específico Eu falei de São Paulo Eu trabalho em São Paulo Eu não sei como que é a demanda Aí na sua cidade Eu falo da demanda que eu conheço E eu quando eu falo A gente quando fala A gente fala com o Brasil inteiro né O mundo inteiro O problema é ter essa A gente tem que saber lidar com isso Eu sempre falo de São Paulo Até voltando um pouco O pessoal que pede pra falar de aplicativo né Ah você não fala do meu aplicativo aqui de Sorocaba Mas eu falo com o mundo inteiro Será que compensa pra você Eu falar de um aplicativo Que só vai valer em Sorocaba Então tem tudo isso Entendeu A gente tem que saber também Que nem tá validado ainda É então Eu tô falando com o cara lá De São Luís Do Maranhão Que tem um aplicativo em Sorocaba Quer dizer Não é viável Ele vai pagar um valor Que não compensa pra ele Por isso que Até quando A gente tá falando Esses dias até Acho que foi ontem Eu postei Ainda coloquei lá Gente eu ganhei tanto de promoção Porque Pro pessoal entender Que a gente aqui É surreal a promoção Que nem eu fiz uma conta De bruxo aqui Se o cara trabalhasse aqui Dava pra fazer 400 reais De um dia De promoção Caralho De promoção É Aí teve gente que fez Teve gente que fez Porque assim A Uber Ela tá precisando de motorista A Uber 99 E cada vez que tem aumento de gasolina O que acontece Sai mais motorista Sai Entendeu Aí ela joga as promoções Pra tipo Segurar os que tem Pra ver se trabalha mais Inclusive aqueles que estão parados Aqueles que estão parados Não cara Eles mandam as promoções Pra quem tá parado Esses dias Mandou na Uber Foi 2,700 Que eu falei né Da Uber também E da 99 Também mandou Você não viu os caras pegando ontem lá Teve cara que pegou 1,800 da 99 ontem Foi Os caras tudo felizes Os caras mandaram Eu quase falei assim Sabe aquela vídeo Que os caras fazem Aquele que eu até fiz Ai graças a Deus Recebi os caras Tudo mandando pra mim Que recebeu da 99 Porque com medo Os caras ficou com medo De não receber da 99 Porque a 99 Tá dando problema De pagar as promoções Bastante Meu Vocês não imaginam A quantidade de gente Que entra em contato Com a gente aqui Meu homem Não recebi E tal Não sei o que Não tem o que fazer Os caras que você consegue resolver É então A gente tem contato Às vezes a gente faz uns stories Xingando e acontece A gente tem contato Mas a 99 pelo menos Sempre responde O Uber tem contato Com o pessoal da Uber Tem contato Com o pessoal da 99 A gente tem contato Mas é o pessoal do marketing Não tem nada Que Assim Às vezes Quando é um problema Muito sério Um negócio muito Eu tento intervir Tem casos que dá certo Tem outros que Ah não Tem que aguardar mesmo Mas não Não funciona muito Assim desse jeito Não Sabe Você tem contato lá dentro Não é assim É contato de marketing Mas assim Eu acho que a 99 Ela responde melhor A gente do Instagram Instagram que a gente faz vídeo lá Eles respondem Responde melhor Algo e não responde ninguém Ninguém Responde Só responde Ninguém Ninguém Só fazer uma leitura aqui Tem três superchats Pode fazer O César Vou já te caguetar Que é esse cara aqui Ele falou que no interior É zoofilia É B mais com animais As ideias As ideias Os caras querem te complicar Aqui você pode bater nele Vai lá Pior que esses caras É do nosso grupo Os caras já vão pensar Que eu estou ensinando bem mais Para os caras O Jacques Inácio de Oliveira Falou que o Rovian Fez uma homenagem Para o Samuel Morreu Ah mas os caras Colocam esse negócio superchato Não tem nada a ver Aí o César também colocou aqui Ele fez uma corrida ontem Mas obrigado mesmo assim Pelo valor Obrigado pelo valor Ele mandou aqui Que ele fez uma corrida Pelo Turbo X Que a Uber pagou 16 E ele recebeu 22 Tipo passageiro pagou 26 E ele recebeu 22 reais Passageiro pagou 16 É Isso aconteceu bastante Um monte A Uber ela dá Contar com o benefício Tá lá Mas eu acho que é Para passageiro específico Eu acho que é para passageiro específico Não é nem para todo mundo Não é para todo mundo É o mesmo esquema Que antigamente aqui Dava uma variação muito No próprio multiplicador Tinha passageiro que estava 1.2 E tinha outro que era 2.5 2.6 No mesmo local Depende do passageiro Do perfil Falando em 2.6 Fala ontem que a gente viu no grupo Vamos passar para as informações Pessoal Tipo assim Do multiplicador Porque o pessoal estava fazendo muito Primeiro tem que voltar a fita Voltar a fita O pessoal estava fazendo O macete do multiplicador Galera Macete do multiplicador Para voltar para o multiplicador antigo Só que aí ontem Foi constatado com um menino Que mandou Que ele começou a pegar a corrida Porque o que acontece Quando alguém faz o multiplicador antigo Aí ele não aceita a corrida Quando a corrida toca para o colega Toca como multiplicador Já aconteceu várias vezes Já aconteceu isso com vocês Do nada Nossa Tocou o multiplicador para mim Porque alguém fez o macete E não pegou a corrida E foi para o próximo Só que aí O que aconteceu com o menino lá Que pegou as corridas Ele fez a corrida E chegou para ele a mensagem Que ele estava burlando o sistema E não tinha sido ele Que tinha feito o macete É Chegou para ele a mensagenzinha lá Que a conta dele estava Não que ela estava em atenção Mas ela estava em análise Aquele primeiro aviso Que os caras É tipo o aviso do choque Se você fizer de novo Você é bloqueado Porque elas mandaram aviso mesmo Para algumas pessoas Eu até postei E ele não tinha feito Ele só aceitou a corrida Como multiplicador Porque foi para o próximo Que era ele O cara fez e foi ele Não aceitou e foi para o próximo É aquela velha história Você pode fazer e arriscar E se der zebra Vai para a justiça Mas imagina quanto tempo Leva tudo isso É cara Porque na justiça você ganha Na justiça você ganha isso aí Até porque nem a Uber Nem vai Sabe Mas Porque a Uber é o seguinte Ela disponibiliza um aplicativo E se ele tem falhas A culpa não é minha A culpa não é sua Se você se aproveitou De uma falha Falando de macete aqui Vamos abrir esse Falando de macete Não vou incentivar Eu sempre falo que macete Eu não acho legal Não acho bom Acho que não deve fazer Mas em caso de justiça Vamos dizer Você está se aproveitando De uma coisa Que te apresentou Falou Estou te dando isso aqui Para você E tem falhas A culpa é minha De ter falhas De eu descobrir a falha E usar A culpa é totalmente da Uber E não está escrito lá Que é proibido usar Então vamos dizer assim Falando em público aqui Eu posso usar macete Quanto eu quiser Abertamente Só que eu vou ser punido E aí nós vamos brigar Na justiça E na justiça Se você tiver um bom advogado Um bom defensor Ele vai falar O que eu estou falando aqui Falou viu O aplicativo tem falhas A culpa da falha Não é minha Se eu consigo entrar Por um É igual a sua casa Que ela tem uma porta ali Que me leva a algum lugar Mas aí você Por que você deixou aquela porta Não deixasse a porta E ela não está escrito Proibida entrar E não está escrito proibida Você descobriu É É um bom argumento Mas é argumento Para a justiça Entendeu Aí você vai arriscar E você vai perder sua conta Porque a Uber Inclusive tem casos Que a Uber não está banindo Já pensando nisso Ela sabe Falou Espera aí É uma falha nossa Ele entrou E a gente vai fazer o seguinte O que ela está fazendo hoje Ela está tomando o dinheiro de volta Que também não deveria Né Você fez multiplicador Você fez lá 100 reais por hora Com multiplicador Legal E tem gente fazendo isso mesmo A média da Uber Até mais A média da Uber Na minha região É 30 reais por hora Vai E você fez 100 E você acha que o algoritmo Não vai levantar isso aqui O holofote não vai acender aqui E falou Por que esse cara fez 100 Se a média é 30 Então Mas aí o que ela vai fazer Ela vai banir você Teoricamente não Ela vai fazer o que Ela vai buscar o dinheiro Que em tese é dela Então Mas são jogos Que você vai brigar Lá na justiça também E agora Você quer arriscar Perder sua conta Tudo bem Eu quero Não ligo Vou fazer o quanto der Perdeu Perdeu Então tudo bem Você está assumindo o risco Entendeu É isso que eu tenho para falar Sobre macete Por isso que eu oriento Porque tem muita gente Que não sabe das coisas Aprende um macetinho Lá no posto de gasolina Aprende no aeroporto No mercado No YouTube tem um monte No YouTube tem macete agora É verdade É Não precisa nem pagar Para fazer tudo Entendeu Mas aí fica a critério Eu oriento a não fazer Porque eu acho melhor Não arriscar Perder a conta Perder o dinheiro Não vale a pena E teve gente Eu até postei um vídeo Acho que ontem Antes de ontem O cara perdeu muito dinheiro Porque a Uber Tomou tudo de volta Então ele ficou todo feliz Ganhei 120 reais por hora Está aqui Olha o meu dinheiro No dia seguinte Saiu tudo da conta Entendeu E aí Caralho que medo É arriscar É arriscar Eu acho que é o risco desnecessário O cara que está no aplicativo Muitas vezes ali É a fonte de renda que ele tem Então tem isso também E aí ele corre o risco De ele perder a fonte de renda dele Cara às vezes fatura um pouco a mais Precisa de ganho de dinheiro Né mano Mas os caras hoje em dia Eles estão falando Que estão fazendo menos Né Algumas pessoas falando Ó Ronaldo Eu não faço a quantidade Quando eu coloquei o bloqueio A galera falou assim Meu eu não faço a quantidade Que essas pessoas Estão fazendo bloqueada fez Falei meu Mas é o risco Tem que ficar atento É Aí cada um Eu sempre falo É igual a situação Do cancelamento Para o motivo de segurança Eu já tinha falado Pessoal Não façam isso Não façam Não façam Não eu faço E até hoje não deu nada Eu faço Faça também se vai ver Não dá nada Aí o que aconteceu Esse último bloqueio Que aconteceu Foi justamente por causa disso Quantas vezes você recebeu já? O que? Do cancelamento para de risco Quatro É? Quanto você recebeu? Oito Oito? Tá pendurado O senhor tá pior que eu Eu fiquei preocupado Eu recebi um O Edir falou Eu recebi um Eu falei Mas eu faço tempo Que eu não recebo Eu recebi um Não e ela tá avisando Ela tá avisando Antes ela nem avisava E por que ela tá avisando? Porque ela não tem motorista Ela vai mandar todo mundo embora Quando teve o banimento geral Eu parei Eu fiquei com medo mesmo É então Agora voltou Agora voltou Eu recebi um Então mas o problema Que é assim O que acontece O pessoal tá recebendo A mensagem Só pra fazer Quando eu recebi O meu Eu achei muito estranho Eu caí na Brasilândia Cara Tocou corridas No meio das favelas Eu fui lá Cancelei É área de risco Só que eu fiz Cinco vezes em seguida Na quinta vez Subiu a mensagem Automático Isso que eu ia falar O pessoal que tá recebendo A mensagem Alguns que tão morando Em Diadema Que só roda lá Fazendo as promoções Coloca lá E recebeu a mensagem E lá era de risco Aí vai fazer o que? Então aí O que que é a orientação? Aí eu falo pro cara Falei Fih Esquece cancelar A orientação É desligar o aplicativo Ir pra uma região Que você se sente confortável E trabalhar Essa é a orientação Mais correta Mais plausível Mas o cara gosta De rodar na quebrada Vou falar o que pro cara? O meu tava dando Pegado O cara gosta de rodar E hoje É incrível que pareça Tem gente que até hoje Não sabe Que você pode recusar Entendeu? Tem gente que tem medo De recusar Usar a vontade Inclusive hoje O pessoal tá entrando novo Não sabe disso Hoje você tem as informações ali A Uber tá te dando informação ali De destino Tá dando valor A nota do passageiro O tempo que você vai levar Então Você deixa passar a corrida Mas tem gente que não sabe Que isso é possível Entendeu? É Eu Eu recuso muito Depois que mudou a tela Eu mantinha minha taxa Sem macete Eu mantinha minha taxa Fazendo corridas Só quando começa a mostrar O valor das corridas Cara Muda totalmente Muda a chave na cabeça Porque o que aconteceu Eu faço mais ou menos A mesma quantidade de corridas Que eu fazia antes De 25 a 30 Só que os quilômetros Que eu rodo Hoje Não se compara Por exemplo Ontem Eu andei Eu fiz 600 e poucos reais Eu andei 165 quilômetros Mano Eu olhei assim Eu falei Cara Que tal Você fica feliz em ver Eu tipo Eu fico feliz em ver Porque mano Isso é Aproveita aí É Aproveita Como eu sou meu disso Tô aproveitando agora Tô comendo salgadinho Bolo da festa Tô comendo salgadinho Eu vou voltar É velho Tá chegando ali o salgadinho Vambora Vambora Daqui 2, 3 meses Eu já tenho que voltar Andar meus 260 Daqui a pouco Eu volto a mandar 250 a 350 Hora de almoço ainda Falando essas coisas Foda de comida Ó O Matheus Bernardes Mandou salve galera Aguardando a próxima resenha Lá no Fábio Que é um Cara é um lanche Vocês já viram falar Do Fábio Manieri É um Um food truck Aqui É bom É bom É bom Quero minha caneca Ele mandou o super set De 54,90 Por enquanto Você tá ganhando Mas no Fábio Manieri A gente tá vendo De tal Dia 18 Dia 18 Tá Já estamos dando um spoiler Ele nem sabe disso Mas é Não, dia 18 É melhor É que hoje a gente tá aprendendo Mas tem outras coisas aqui pra fazer Não dá pra ir lá hoje Mas vamos lá Viu Obrigado Viu Matheus Obrigado 54,90 Obrigado pela força Vai ajudar demais A gente aqui E assim E assim Você viu lá Você falou A questão dos macetes Tal Tal Tem algum Quando você trabalha Você não faz nenhum Nem destino infinito O destino infinito Sim É o direito Acaba fazendo É a única coisa Que inclusive Eu falo abertamente No meu canal Que a gente usa Porque assim Se você for pensar bem O próprio O próprio Regulamento Da Uber Ele diz que você pode Ficar online E offline Na hora que você quiser E que os dados Do aplicativo Você pode usar Como você quiser Entendeu? Então se eu quero Montar um destino definido Aí você fala Por isso que eu uso o macete Tá lá Por isso que eu pesco O multiplicador A mesma coisa Aquele macete Das seguidinhas Você deixa só no flash Ali Pra você não pegar Não recusar Então Mas isso daí Não tem como Por que você tá errado nisso? Tipo assim Me deu vontade De fazer só flash Pronto E eu posso Isso tá no regulamento Então é a mesma coisa O destino Entendeu? Infinito Ontem eu fiz assim Corridas lá Destino infinito Curtinho Aí só Cara Mas como você vê Essa questão do destino É engraçada Você coloca o destino Um pouco mais longo Toca as corridas longas E o dinâmico Às vezes O picolé Que você tá lá Não é tão alto Aí você começa A ficar nas curtas Como você não tá vendo as ruas Porque não dá pra gente ver as ruas Você tá na rua No dia a dia Eu não vou ficar olhando Picolé 20 reais E eu vou lá Eu não tenho tempo pra isso Eu não vou ficar Eu não tenho paciente também não Eu não tenho paciente De ficar olhando Mas quando você vai fazer a curta Tipo assim 2KM 11 reais 8 minutos Porra Você vai ver a diferença No final do dia Muita diferença Aqui Como é que é o picolé É alto ou baixo? Como é que é o valor? Tudo baixo 2, 4 E quando começou? Não Quando tá chovendo Tem lá 15 reais Não, quando começou o picolé lá Ele era mais alto Não, começa mais alto Ele começou alto Todo mundo É o que você falou Eu te falei Depois ele cai A Uber ela dá uma mesclada nas coisas né Tipo assim Olha como é bom Parou de ter os picoletes 60 reais 70 reais Teve aqui Aqui? Teve aqui É que aqui assim Andava 30 reais Eu não vi nem nos prints aqui Ninguém me deu 60 reais Juro É que ele mostra 30 De 30 Ah tá De 30 eu vi Ele mostra 30 Só que tá muito vermelho em volta Quando você chegava na região Tocava 50, 60, 45 Entendeu? Ele ficava 30 Eu vi o de 30 Ele não saia de 30 Mas agora não tá tendo mais isso Só que quando toca Ele tocava 45 50, 70 Hoje não É porque eu não consigo trabalhar na Uber aqui né É não bateu 30 viu A Uber não me permite trabalhar aqui né Com o aplicativo lá de Sorocaba Então não dá nem pra fazer teste aqui né Em São Paulo Tem que tirar o condo app Tem que tirar o condo app O carro tem que ter 8 anos Teria que mudar né Como é que a coisa explicou lá Como é que ele pegou o endereço daqui Ele foi lá e pegou uma pessoa com o nome igual Oi Do interior Dodô Ah o Dodô Pegou o endereço com a pessoa com o nome igual Com o nome igual dele Aqui de São Paulo Colocou, mandou a palma Eu vou me provar Aprovado Isso é o cadastro né Cadastro É o meu cadastro É o meu cadastro E aí Macetezinho Até quando você sabe né Até quando você sabe entendeu Mas quando ele vem pra cá Ele consegue voltar Consegue voltar É Itatiba É Itatiba né Não é Tatuí 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 era perto de você também não é Meio longe Ele fala que é longinho de Sorocaba É longinho Na verdade Sorocaba fica Sorocaba e as cidades próximas que tem tudo pro lado de cá né É As melhorzinhas pra trabalhar Não ali tem Sorocaba e tem Itu, tem Salto Até Campinas ali Que também é meio longinho É Campinas já é longinho de Sorocaba É Eu acho que é mais fácil vir de Campinas pra cá É Itapitininga É perto de Sorocaba Salto Então por isso que é pro pessoal ficar um pouquinho mais concentrado lá Eu não manjo muito de Sorocaba né Mas acaba ficando muito concentrado lá e nunca com medo de sair né Eu tenho um áudio de Sorocaba que os caras mandaram no grupo até hoje mano Aquele que eu fiquei 5 horas lá e peguei a volta Pra Guarulhos Eu fiquei 5 horas tentando pegar a volta lá em Sorocaba Eu cheguei lá 10 horas da manhã É mais difícil a volta mesmo velho Porque você não tem caminho pra você vir pegando em cidade a cidade né Não é mais difícil É mais difícil vai pulando Pode ser que você pegue Mais próximo que tem é Barueri Tá na frente, tá Pevi Mas porra, mas aí tem que andar uns quilometrais de boa Você conseguir chegar ali no shopping ali da Catarina Shopping Catarina Você já consegue ter pra São Paulo Já Dali tem Ali tem bastante Ali tem Pra São Paulo Tem o pessoal que vai lá Principalmente de final de semana Ali é top também Final de semana a galera vai bastante Vai E lá na É Boituva que tem os saltos Não, esqueci É, Boituva Boituva Lá em Boituva de final de semana você consegue pegar a volta pra São Paulo com tranquilidade Mas é mais de final de semana Não, final de semana Na semana Complicado Eu já fiz fazendo É, perto do aeroporto ali Sorocaba Aqueles aeroportos que tem ali Aí eu já fiz Vindo pra São Paulo Mas quando chegou aqui no Tocaba Mas não compensa, cara Quando chegou aqui no Tocaba Eu fiz uma vez pra ver como que é só Ah, vou fazer isso aqui Só pra mim ver Mas não compensa Aí chega aqui é bloqueado Compensa eu ficar virando lá Só, virando lá é bem melhor É Entendeu? Pegar os horários Lá no horário do almoço Da meia de as duas Fica dinâmico? Dinâmico, picolé Tem, tem Porque o interior costuma ter dinâmico Picolézinho tá sempre tendo Nos bairros lá Porque tem uns bairros grandes lá, né A Zona Norte Tem uns bairros lá Se você quiser Você fica só no bairro ali É um bairro grande ali Entendeu? Você fica ali fazendo ali Votorantim Que é cidade vizinha de Sorocaba Também tem, entendeu? Então dá pra você Mais ou menos escolher ali A região que você vai trabalhar Dá pra ficar mais ou menos ali Mas sempre tem viagem Vai pro centro E depois volta pro bairro Sempre tem ali É igual o Coisa de Trabalho em Mogi O Vini O Vini que veio aqui O Vini ele faz três horários Ele faz os três, quatro horários Só que ele não faz horário do pico Tipo, das seis até as sete Ele não trampa Ele vai depois Se acaba o trânsito É o melhor horário É o horário bom Aí ele faz das sete Até umas nove, dez horas Ele não pega E fica picolézinho esse horário lá? Cara, que da hora É o horário bom esse horário É fresco Você não precisa usar ar funcionado Mas você acha que não, pai Tudo bem, picolé A gente tem que viver a realidade agora Mas quatro reais Mas às vezes a viagem é rápida ali? É, o Vini faz É, vai ficando parecido com a gente Até às vezes O Vini faz as corridinhas curtas É claro que não dá pra fazer O mesmo ganho que nós, né? Claro É, não, não dá Não tem como Não dá, não tem como Daniel mandou mais um superchat pra gente Ele falou Em São Paulo não é só youtuber que faz um K Não é Como assim? Não, ele mandou Em São Paulo não é só youtuber que faz um K Eu concordo O pessoal manda pra mim também Aqui em São Paulo faz Não, o pessoal me manda aqui Não é youtuber, não O pessoal me manda Em São Paulo dá pra fazer Em São Paulo dá pra fazer Mas não é a realidade do país Não, não é a realidade do país São Paulo e Rio de Janeiro Tá na frente nessa questão de ganhos É, não é a realidade de todo mundo Eu não sei se Porque quando eu comecei Eu só via Eu pensava que só quem ganhava dinheiro É Porto Alegre e Minas Gerais Porque eu vi o Thomas, né? O Thomas era pouco reverente Mas da época tinha É que Porto Alegre E a gente não tinha reverência aqui Não, a gente tinha uma diferença, né? Porto Alegre Lembra, quando você começou a trabalhar Tinha o clube 6 de estrelas Tinha Fazia uma diferença absurda Sempre trabalhava no dinâmico, né? Oi? Sempre trabalhava no dinâmico É, 30% 30% em todas as corridas Aí você 30% Vamos pôr de 10 Não, 10 mil não chegava na época 30% de 10 mil, 3 mil É Paralha, velho Não, aí você pega na semana O cara fazia O cara fazia 1.500 30% Mais 450 É a promoção que a gente está fazendo Num dia de hoje, né? Mas na época Na época Na época, 2 mil reais, pô O cara faturava 2 mil Era alto o faturamento E agora o Dia das Mães, né? Dia 8 Agora vai ter um bom faturamento E é bom porque vem o quinto dia útil na sexta, né? É, então Vai tudo casado, perfeito Se preparar Se preparar Deixar o carrinho arrumadinho ali Dá pra ganhar dinheiro Eu tenho um problema Mas O aniversário da minha mulher é no sábado, mano Ah, então, filho Mas esquece Esquece que, mano Já sabe, né? Eu vou sair no sábado, irmão Domingo eu estou trampando É que domingo não é sério Mas é, é assim Poxa, a Uber Ela poderia melhorar muito o interior, né? Poderia pensar no interior Nas dificuldades que a gente tem, né? Que eu sempre posto no meu canal ali Às vezes até tenho alguns comentários Que no interior O problema nosso O grande problema nosso interior É a ausência da taxa de deslocamento Entendeu? Então você sai muito do centro E vai pro bairro E depois vai chamar no centro de novo Aí você volta sozinho Aí chama no centro Você vai pro bairro de novo Aí chama no centro de novo Sabe? Então você fica batendo lata na volta Sempre batendo Ou então O contrário Quando o fluxo tá do bairro centro Então esse bater lata Atrapalha muito A Uber, ela testou isso Lá na minha cidade Ela testou isso Foi bem, cara Foi bem Foi bom pra vocês Foi bom pra nós Foi bom pra nós Eu cheguei a fazer vídeo Sobre isso daí Falei, ó meu Assim dá pra trabalhar Porque o camarada Chamava eu lá Dez quilômetros de distância Dez quilômetros Chamava Dez quilômetros Eu já mandava um aviso Que eu tô indo Pra ele não cancelar E vinha aquela taxona boa Gorda, meu Porque dez quilômetros Lá era dez minutos Dez minutos Às vezes é o que a gente Vai buscar em um quilômetro Não, mas lá na minha região Tem a Raposa Vares Ah, pega a rodovia rapidinho Então você pega a rodovia Rapidinho você tá lá Entendeu? Você só manda um aviso Pro cara Não cancela que eu tô indo Porque se ele cancela Você tá cinco quilômetros Você dançou, né? Dançou, perdeu Entendeu? Então, meu Foi muito bom Só que ela viu Que foi muito bom Entendeu? Muito bom pro motorista Você acha que ela vê A renda per capita da cidade? Vê Entendeu? Por isso que ela coloca esse valor É Porque ela fica pensando Nossa, a maior renda Que per capita é X valor Não, e eu percebi também É o seguinte Que a Uber fala até hoje Sobre rotas comuns, né? Então ela faz uma análise Daquele perfil do passageiro Daquela situação Daquela cidade Aquele bairro Aonde o passageiro tá Ela traça um perfil Ó, esse perfil O valor vai ser X Entendeu? Sim, sim Ela estabelece números Números conforme o perfil ali Exatamente Então o que aconteceu Com a taxa de deslocamento Por exemplo Muitas vezes Ela pagava Pra eu ir 10km Só que esse passageiro Ele vai fazer isso aqui Ó Entendeu? Ele não vai voltar aqui Então Teoricamente Esse passageiro Não vai andar de Uber Se ela não me pagasse a taxa Aí ela me pagou a taxa Pronto O passageiro deslocou Entendeu? Então é uma jogada Eu vou pagar mais Pro motorista ir Mas não é Mesmo assim Não é vantajoso Mas ele vai Entendeu? Por quê? Ou então Você vai deslocar 10km Você vai apanhar o passageiro aqui E vai mais um pouquinho pra frente E depois Pra você voltar Você vir aqui de novo Porque aqui é o seu É onde tá o jogo É Entendeu? É onde tá o jogo Mas aqui ó Você falou Você dá percepção Eu vou dar um exemplo aqui Eu tava na Vila Olímpia aqui Tocou uma corrida pra mim Pra Mogi das Cruzes Tava dando 82km Pagando 92 reais Então Aí assim Pô Não foi Aí eu recusei Falei Pô Tá muito longe E tal Lá eu fui pra voltar Na sequência Tocou pro aeroporto de Guarulhos 50km Pagando 73 reais Então Tipo Andando 20km a menos E tipo A diferença do valor É justamente isso que eu tô falando É a rota É a rota comum É o estudo que ela fez Falei ó Isso aqui Aqui ele vai Vai ter volta Aqui não sei o que Entendeu? Dinâmico Pico Ela já tá há quanto tempo já? Porque em São Paulo Tá há pouco tempo Mas fora ela já tá Ela começou em Vitória Faz tempo Tem uns dois anos já Que ela começou em Vitória Vitória e São José Foi É foi Começou bem na época da pandemia Eu me lembro que na época Foi assim Nossa Muita gente falando Agora legal Definido Agora certinho Agora você já sabe Quando vai ganhar Eu tenho um vídeo lá Que eu falei vamos analisar Pera aí Não fala que é bom não Por comissão no começo né É Lá né Lá é Mas daí eu tenho Muitos camaradas lá de Vitória Me mandando Falou Samuel Fala aí que não dá não meu Fala que não dá não Fala aí ó Fala aí E eu tenho muito disso né Eu tenho vários contatos né O WhatsApp tem muita gente De várias cidades né Então o camarada Ele pega lá uma promoção Ele fala Samuel Vou fazer isso aqui De boa de conta Então isso me ajuda mais Do que eu tá rodando Entendeu? É eu tô percebendo Amplia meu Conhecimento Então eu tô percebendo Isso muito hoje em dia O pessoal Você também Tá junto comigo O pessoal vai lá E começa a mandar pra gente Pra gente informar A galera de alguns acontecimentos Isso Eu tenho muito Muitos parceiros É que não dá pra compartilhar tudo Também que é muita coisa Não tem como Não tem como Mas tem coisa que a gente vai lá E compartilha E isso que a gente é pequeno Imagina pra ele E a gente é muito cobrado né E eu sou sozinho Só eu que mexo Não tem ninguém me ajudando né Não tem ninguém assim Ó isso aqui eu vou Não Quando eu Eu acho que é o dono da Uber Pra poder falar calma Quando responde sou eu mesmo Não é ninguém que tá respondendo por mim É sempre você A edição Tal tudo 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 O que você imaginar do canal Falando de Uber Sou eu Não tem ninguém assim Que ó Quer que eu faça as suas Thumbnail Não tem Não tem nada É tudo eu mesmo Porque fica horrível Não É natural Horrível com 112 mil É Não mano Se já tava um pessoal Tava falando Acho que não sei de capa Não sei de Na televisão Não sei de qual programa que era Que era muito simples Mas funcionava Tipo se os caras Fazendo a crítica Falando Eu falei Meu Os caras veem muito esses detalhes É muito Entendeu O que você fala no canal Que é importante É a informação que você traz Entendeu Então o cara mandou uma pergunta Que legal aqui ó O Ozeias É Nossa vai É aqui ó É O motorista poderia O motorista que não recebe Promoções Ele poderia processar a Uber Por discriminação O que vocês acham sobre isso mano Eu não vejo Não Eu não É promoção Não É promoção Você já vai comprar o negócio Promoção Você leva aqui Aí acaba a promoção Acabou a promoção Você não tem como se comprar É Não tem muito Não tem muito Eu penso isso velho Não tem o que fazer Eu acho que é aleatório mano É aleatório Sabe por que ela não jogou pra todo mundo Porque se ela joga pra todo mundo A concentração de motorista aumenta E aí Sobe o dinâmico nas quebradas Sobe o dinâmico nas quebradas Porque assim Eu sou o motorista que não recebi Qual a comida que eu vou fazer Qual a comida que eu vou fazer Eu sou a cara que tava aqui A promoção Você tava trabalhando aqui Não Eu tava Então A promoção veio pra mim Porque eu já trabalhava nessa região Entendeu Eu não Eu acho que tá levando isso também Um pouco em consideração Pode ser Pode ser Não dá pra saber Não dá pra saber os critérios É que não tem como saber Não Hoje não tem como saber A gente achava que tinha como saber Mas depois desse turbo aí Ficou tudo desorganizado Não dá pra saber Desorganização tem bastante Isso aí tem bastante Não dá pra gente saber ainda Tem gente recebendo Recebendo promoções De outras cidades Entendeu Por exemplo Eu moro em Sorocaba Tem cara recebendo promoções Da Praia Grande É Agora o cara vai de Sorocaba Na Praia Grande Pra fazer turbo Você dá Uber Dá Uber né Ah mas são falhas São bugs Então por aí você vê Como é que é o negócio Entendeu Tem A do 99 fazia isso Eu fiquei Eu fiquei um ano Agora não parou de fazer isso Eu fiquei um ano Eu mandava promoção de Jundiaí Porra aí você ganha promoção Mas tá escrito Jundiaí É porque a gente ia ir de Jundiaí É então mas Ah porcaria Viu Ronaldo Eu fiquei um ano Recebendo promoções de Jundiaí Um ano Da Uber Da Uber Nossa que lógico E eu não fazia nenhuma Lógico Eu não vou sair de Sorocaba Pra Jundiaí É Rolêzão Eu não fazia nenhuma E eu mandava O questionamento pra ele Não Mandamos pro suporte Ah Eles vão ver Vão ver Vão ver E um ano Rapaz recebendo E Sorocaba não vinha Caralho Você vê Não tem como você explicar isso Não tem Não calma aí Aí o cara quer que você resolva O problema dele Você não tá conseguindo resolver Nem o seu Todo mundo tem É verdade Se eu não consigo resolver Se eu não consigo resolver Da minha casa Como é que eu vou resolver Do vizinho Você vê Alguns vídeos que ele posta lá O cara manda É eu já falei pra você Aqui que tá acontecendo Eu já vi comentário lá Já já O cara tipo cobrando dele Pra resolver um negócio E ele ficou Não Ajuda Sim ajuda Eles me pedem muita ajuda Tem cara que me mostra A geladeira dele Ele tira foto da geladeira Fala Samuel Olha minha geladeira Entendeu Mas tem situações Tem de tudo Entendeu A gente vê O cara mostra os filhos É uma situação Que A gente fica até constrangido O que eu posso fazer Pra você Não Você divulga aí Eu já tive um caso Que eu divulguei Um colega nosso Lá da minha cidade mesmo O carro dele pegou fogo Espontâneo À noite Não sei se foi espontâneo Se alguém que jogou lá O carro dele tava na rua Estacionado E pegou fogo E queimou todinho Aí eu fui solidário a ele Da minha cidade ali Do meu grupo Ô Samuel Não tem como você Sei lá Criar uma vaquinha Aí né Nem foi ele que pediu Nem foi ele Foi o administrador do grupo Que o grupo mesmo Não é meu Eu não tenho grupo meu Sabe Acho que tenho dois só Eu não tenho tempo Pra administrar grupo Mas aí o administrador Falou Samuel Vamos criar um negócio aí Aí eu criei Mas eu falo pra você Não foi produtivo meu Entendeu Não foi produtivo Não ajudou o colega Entendeu Sei lá Lógico que eu não queria Ganhar o valor do carro Pra dar pra ele né Sei lá 40, 50 mil Não era isso que eu Esperava Mas uma ajuda Pra ele pagar Alguma outra coisa Ou então Recomeçar Pagando O aluguel do carro Mas a gente não conseguiu Nem isso Então a gente vê Assim O ser humano Ele é muito solidário As vezes você vê assim Pessoas com o carro lotado Pra levar pra alguém Pra uma família Mas por outro lado A gente vê que Não sei se é no nosso meio O que que é Que é meio difícil de ajuda Entendeu É que o cara ajuda De outra coisa Mas o que tá ali Semelhante a ele Ele não ajuda É na meio que natural Então Então fica difícil Sabe Até pra gente Não É que essa questão de ajuda É complicado falar Porque Você primeiro Você ajuda Primeiro É a sua volta É Fala Volta Que é o primeiro É a família Depois Se os seus pilares Esquentar A sua volta E assim E não dá pra ajudar Todo mundo Tem como Não tem como Entendeu Você faz ajuda Do jeito que dá Porque são muitos Também Ah fez uma rifa aqui Não sei o que lá Às vezes você consegue Ajudar um Chega a ajudar outro Mas melhor Eu no começo Eu explicava Sabe assim Tipo Pessoal já pediu dinheiro Para você já Demais Eu lembrei de Fernando Agora Lembrei de Fernando Quando ele falou isso Já de cara O Pix Manda o Pix Que eu tô precisando Tipo Como se fosse o seu melhor amigo É Mas aí no começo Eu explicava Flório É o seguinte Eu tenho que te falar Que eu não sei Teria que Mas aí Até xingo Às vezes a gente toma Você explica pra caramba O cara falou Valeu hein Agora eu sei Quem é você Então mas você não acha Que Então mas aí Na minha opinião O errado é o cara Juro pra você Não a gente sabe disso O errado é o cara O problema é que é o cara Que vai tentar queimar ele Queimar o canal Mas aí filho Você tá arriscado Embaçado Entendeu Agora sempre Assim Até o meu canal Eu criei Qual que era o fundamento Do meu canal Ajudar as pessoas Eu contei no começo Pra vocês aqui O começo era Pelo WhatsApp Ô amigo Não faça essa viagem Você vai perder dinheiro Mas por que Vai por causa disso Pô Você não vai Vou Aí você vai voltar Que jeito Quanto que você pagou Pra você voltar Ah paguei tanto Então quanto você ganhou Pô é mesmo hein cara Não tinha pensado Mas quinta não Que isso acontece Até hoje Até hoje Mas o meu canal Foi criado desse jeito Foi ajudando as pessoas E ele é assim Até hoje Ajudando Só que as vezes Tem que falar a verdade Falar a realidade E aí fica naquela coisa É que assim É aqui que ele falou assim A verdade de São Paulo O que São Paulo Se o cara pegar Um dia firme Pra trabalhar Um jeito fácil Ó Sábado O cara quer fazer Mil reais no sábado Vou te dar um exemplo O cara sai Quatro horas da manhã Se ele trabalhar Até as dez da manhã Ali Das quatro às dez Ele vai conseguir Fechar de quatrocentos A quinhentos reais Depois ele sai Às quatro da tarde Não é todo sábado Não é todo sábado Mas por exemplo Um pouquinho de experiência Pegando os dias bons Os dias bons Começo de mês Começo de dia útil Umas coisas casadas Umas coisas casadas Eventos na cidade Como sempre tem Pô, tava cheio de eventos Sinal de semana Deixa eu concluir aqui Só pro pessoal poder entender Porque o pessoal Já pediu escrevendo lá Ô, você tem que explicar Toda vez Cara, tem que explicar E aí assim O cara trabalha Das quatro às dez Ele vai conseguir fazer Vai, trezentos e cinquenta Quinhentos reais Das quatro às dez da manhã Seis horas de trabalho aqui O cara para Ficou ali seis horas Tranquilo Às seis horas De descanso do aplicativo Se ele voltar Às quatro da tarde Até às quatro da manhã Ele passa de mil reais Tranquilamente Esse sábado aqui É um que o cara Se ele fizer isso Ele passa de mil reais Mas realidade São Paulo Sem promoção Até sem promoção Esse aí ele tá falando Sem promoção Sem promoção Com promoção Dá pra fazer também Com promoção Eu tenho os dois lados Aqui de São Paulo Só dar um negócio aqui Rapidinho O canal Black Uber Ele faz os cortes Do resenha Sempre posta lá Dar uma moral pra gente Ele mandou Salve galera Parabéns Parabéns Resenha na pista Por trazer todas as vozes Dos motoristas Sobre ações da Uber Nada é feito aleatoriamente Nada Promoções É mais um controle Da Uber Até os macetes Eu também concordo Sim, sim Ela sabe tudo A Uber tem controle Sobre tudo Sobre tudo Tudo que acontece Você falou que tem As duas versões de São Paulo Não, as duas versões de São Paulo Que me chegam Certo? Então Na mesma hora Que eu tô respondendo Um colega aqui No WhatsApp Falando Ó Samuel Você fez o vídeo lá Mas eu consegui fazer tanto Eu vou te mandar os prints Aí ele me manda os prints Pô legal Parabéns cara Você trabalhou pra caramba Cuidado com a segurança Legal Aí já chega outro Samuel São São Paulo Tá uma porcaria Isso é verdade Isso é verdade Entendeu? Aí meu Eu falo Mas você tem que insistir Você tem que se posicionar melhor Como é que você tá fazendo? Aí eu já começo Sabe Tipo assim Porque você sabe Que a cidade dá pra poder trabalhar O que você fez Por que? Entendeu? Então Aqui em São Paulo É que agora tá com as promoções Do turno Mas quando você não vê o cara Às vezes faturando bem Ele tá muito numa região só Aqui só numa região Eu fico só numa região Não Calma Deixa eu explicar Região que eu falo Região sem promoção Fica só numa região sem seguidinha Sem promoção Sem dinâmico Eu fico Você tá entendendo? Então às vezes a pessoa fica sem promoção Sem dinâmico Sem turpo Por isso que eu falo Tem que explicar bem mesmo Mas foi bom você ter falado isso mesmo Porque senão a pessoa É sim Mas eu falei de propósito É Você fez bem Mas eu tenho um vídeo falando sobre isso Que nem hoje Se eu saio por exemplo Mas eu já vi esse vídeo É então Se eu saio Que nem eu tô em Diadema Se eu ficar em Diadema Saúde Jabaquara Eu faço fatura bem Eu fiz duas horas Eu fiz 50 reais sem promoção Porque eu pego os dinâmicos picolé Só nos trechinhos ali pequenos Mas sem dinâmico Esquece É Viagem longa Sem dinâmica às vezes Esquece Não, viagem longa É muito foda Eu preparei Eu tenho uma louzinha Não sei se vocês já viram Tem hora que eu coloco a minha louzinha lá E escrevo algumas coisinhas Tipo Professor mesmo, sabe? Pra ilustrar, né? Mas tem que mostrar É que o visual às vezes é mais fácil Pra você falando Quando ela é escrita Ela entende Eu coloco lá E eu vou fazer sobre viagem longa também Porque eu acho assim Até eu vou pedir a opinião de vocês Viagem longa Eu acho que não tá compensando Vocês acham que tá? Tudo depende Tudo depende Não, tudo depende Mas por exemplo Vamos dar um exemplo aqui pra vocês Você pegaria uma viagem hoje Pra você descer pro litoral? Depende do dia Depende do horário E depende se eu tenho promoção ou não Bom, diante do que eu vi Se tocar pra mim Se tocar pra mim 8 horas da noite eu não vou Então é que eu vi muitas telas já De ofertas da Uber E em todas elas Não vi que compensa Ela vai te pagar 1,50 1,60 1,60 1,60 Isso aí Aqui em São Paulo Aqui em São Paulo Eu não sei lá no interior Não sei lá no interior Aqui Não, eu tô falando aqui mesmo Aqui a descida Depende Dá 1,50 1,60 1,60 Saída daqui mesmo Jabaquara aí Descer pra Praia Grande Depende 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 do dia Depende do horário Eu já fui várias vezes E consegue voltar? Não consegue voltar De domingo volta Domingo e sexta volta Só que pra que eu vou fazer lá no domingo Se o Dinanco tá estralando aqui Mas aí na semana Por exemplo Se for na segunda Segunda não Vai Hoje, terça Quarta de manhã Eu vou Entendeu? Porque não é um dia tão assim Aí você consegue voltar Entendeu? Lembrando que são quatro pessoas E papagaio E bicicleta Não faz diferença Eu vou É? É Eu vou Depende do dia Depende do dia Depende do dia Primeiro quatro pessoas Não vai, né? Que eu não lembro Faz a 1,50 Você faz essa viagem a 1,50 Faço Porque eu faço o equilíbrio de KM É porque você não pode pensar De uma viagem só Eu não penso em uma Eu penso no contexto geral do dia Então você tem um contrabalanço Uma você perde Mas na outra você ganha muito Aí você faz o equilíbrio dos KMs Então, mas vamos dizer assim Ao invés de você aceitar essa viagem Que você vai pro Praia Grande Você fazer quatro viagens aqui Não foi melhor? Eu vou subir com viagem de lá, mano A gente sobe A gente sobe Estrategicamente em números Você tá falando por ele lá Oi? Não, por a gente mesmo Sobe Quando a gente vai pra Campinas Volta A gente vai pra qualquer lugar e volta Se tocar um Campinas pra mim 10 horas da manhã 9 horas, eu vou Eu vou E eu sei que eu vou voltar Aí meu KM não vai ficar bom Mas o meu custo ficar lá é maravilhoso Porque eu não vou gastar tanto combustível rodando aqui Aí faz o equilíbrio Aí você equilibra nos outros dias da semana Você vai ver o fechamento da semana Fechou com 2 reais Sexta-feira eu vou pra São José dos Campos Eu fiz a instalação do meu GNV lá em São José dos Campos Sexta-feira eu tenho manutenção Eu vou pra lá E eu volto com corrida Toda vez que eu vou pra lá eu volto com corrida Tem os pontos estratégicos Tem os pontos estratégicos Tem as saídas Tem as saídas Óbvias Mas assim, foi errando bastante pra saber Sim Aprendeu errando Aprendeu errando Por exemplo, eu já cometi o erro de estar em São José E pegar uma corrida pra Tabaté Não, a outra voltando Também, né? Não, Tabaté Eu fui pra Tabaté e voltei pra São José Mas a outra que vem voltando Também Tabaté também é Não, cara Não deixa eu lembrar aqui É São José voltando Qual que é a outra cidade lá? É onde mora o Carioca, mano Que Carioca? Uber Carioca Ah, o Bruno? Não, mano É o outro Papo Reto? Não, mano Papo Reto é do Rio É do Rio É São José Tem uma cidade antes Ah, filho Fala aí É uma cidade Se alguém souber me manda aí Porque Cara, eu tava lá Aí tocou uma corrida pagando 39 reais pra cidade O que eu pensei? Igual a gente faz pra vir de Campinas Ô, vou pegando cidade, cidade Chega em São Paulo Centro, né? Cara, eu peguei lá de São José pra outra cidade Quando eu cheguei na outra cidade Maluco Não tocava pra sair de lá Nem pra voltar pra São José Foi a pior coisa que eu fiz na minha vida Ah, não foi? Jacarei Ah, Jacarei Eu tô com fudinho Tá na bate com o Jacarei Tá na bate com o Lá É, é o Bate com o Lá É, Jacarei Aí eu voltei pro Jacarei Esquece Morri lá Jacarei É, só lembrar aqui, ó O Gilberto Dias Fez um superchat pra gente Valeu, cara Obrigado Tá ajudando muita gente Obrigadão, hein, velho Pra fortalecer a gente Então, assim, eu vou Eu vou Agora, com as promoções Que eu tenho em mãos Eu não saio da gente E hoje tá mais difícil Por conta disso aí Por conta das promoções Se não tiver outubro Se não tiver promoção Aí eu vou preferir fazer viagem longa Você entendeu? Tô sendo bem sincero É Porque, assim, ó Ficar fazendo viagem curta Sem promoção Meu custo vai dar pra cima O KM fica maravilhoso Mas Ontem eu gastei R$64,00 de GNV Eu fiz R$612,00 Eu andei R$165,00 KM Ficou lá embaixo O meu custo Só que se Por exemplo Se eu tirar a promoção Eu fiz R$300,00 Nem R$300,00 R$250,00, né? R$40,00 É Eu fiz ali R$300,00 e poucos R$100,00 Sem o coisa Quanto você fechou ontem? R$612,00 Então você fez R$300,00 e poucos R$300,00 e poucos É, tá certo Só que R$300,00 e poucos Muito travada aqui Não vai Às vezes eu pego Umas corridas mais longas Eu vou rodar mais KM E é perigoso Eu gastar o mesmo valor De GNV Só que com lucro Com faturamento maior Com faturamento maior Nas longas Aí vai depender da situação Entendi É, aquilo que a gente fala É estudado, velho É fogo Tudo depende, né? Tudo muda, né? Tudo muda Tudo muda Que nem esse turbo Vai segurar muito o motorista Na região Não sai Mas a gente chega no O cara fala Tocou malão Não vai Porque o cara tá no turbo Porra, toca turbo lá R$10,00 Aí tem dinâmico ainda Que aparece de R$3,00 A corrida de R$5,00 Virou R$18,00 É, tem muito O pessoal me manda aqui Uma corrida de um quilômetro Pagando R$20,00 Ontem eu peguei Os me mandam aqui Mas É aquilo que eu falo Tamo na festa, né? Sorocaba não tem essas coisas, né? Tem também Tem também, né? Agora aí, ó Agora Quem recebeu o turbo Tá tendo O turbo tá ficando feliz lá R$8,00 já ajuda, velho Ontem eu fiz uma corrida Que eu mandei lá no grupo Ganhei R$17,00 E eu não mandei nenhum KM É sério? Nenhum Nenhum Zero KM em dois minutos É Eu fui nos flats Que tem aqui na região da Paulista Aí veio uma vendedora de prazer Entrou no carro Iniciei a corrida Quando eu fui sair O telefone dela tocou Era o cliente dela Ó, não dá pra você vir Que minha mulher chegou Ixi Aí ela falou Mas tá bom Eu não vou mais Aí eu só vi ela falando pro cara assim Eu não devolvo o Pix Foi a melhor frase que eu ouvi Eu não devolvo o Pix Aí eu encerrei a corrida Ela Moço Tá, encerra aí que eu não vou Aí eu, tá bom Eu cheguei a encerrar E aí eu vim até ela pra eu cancelar Como passou os dois minutos Passou um pouquinho mais de dois minutos Não veio Porque ela mandiu pra você esperar, né? É Aí quando eu apertei Cancelou Não veio pra eu cancelar Tanto é que eu consegui avaliar ela Ela, eu vou te dar sim, Cristina Você foi gente boa Eu ganhei R$17,00 Eu não andei E fiquei dois minutos parada Então, uma vez no dinâmico Sabe o que aconteceu comigo? A pessoa Ela foi entrar no carro Tipo assim Passou o tempo Eu cheguei Aí ela cancelou Veio R$10,00 pra mim Que tava no dinâmico R$10,00 Eu achei isso também Eu ganho, velho Tipo, ela cancelou Tá bom Ganhei R$10,00, velho Eu falei, caralho Ganhei R$10,00 Porque a gente Quando cancela Ganha a taxa Mas a taxa tava no dinâmico Ela me jogou alto Vai entender, velho Só me ontem a gente uma vez A taxa variável, né? Taxa variável Entendeu? Então assim Não dá pra saber Mas assim Hoje pra pessoa sair daqui Tem que Se for 10 horas da manhã Ver se o cara tem turbo 4 horas Mas agora o turbo tá O do Eder foi 11 horas da manhã Como é que vai sair? Foi só ontem Só ontem, né? E sexta vai ter? Na sexta só chega hoje e amanhã Ah, ele tá mandando 4 dias? Ele vai de segunda e quinta É Deixa eu ver se chegou Como é que é? Ela manda quinta? Ela manda no final de semana De segunda e quinta Se chegou alguma coisa pra mim Porque ela vai de acordo Com os motoristas, né? Ela chega de segunda Deixa eu ligar Meu telefone Tá mais ligado Ô Betão Obrigado Betão também mandou Pra fortalecer a gente Um superchat Obrigado, irmão Ajuda muito Ô Samuel E briga lá, velho Já teve briga, mano? Sai na porrada Os passageiros Motorista Ah, sempre sai uma zica, né? Sempre tem Tem lá, velho? Sempre tem, tem Todo lugar tem, cara Não tem como Entendeu? Já aconteceu com você? Não, comigo não Não, aconteceu uma vez Mas O cara não queria pagar A taxa de anterior, né? Que ficava, né? Ah, quando deixaram pagar Na próxima Ah, tipo, deixaram na próxima? Até eu fiz o vídeo Sobre isso daí Ah, ele não queria pagar Ele deixou Já tinha deixado a corrida Pra pagar na próxima? Não, não, não Não? Como é que foi? Tinha uma taxa de cancelamento Na conta dele Ah Tinha uma taxa Isso dava problema também É Aí, isso aí, meu O cara falou assim Não, eu vou pagar só a corrida Eu falei E quem vai pagar o outro valor? Sou eu? Ele falou Não, não sei como é que você vai fazer Você se vira com a Uber Eu vou pagar só isso aí Aí, meu Aí, deu zica, cara Aí eu falei Então, vamos ver Como é que você vai fazer Só que hoje A gente já orienta Que é diferente, né? Hoje tem Tem todo um procedimento Diferente hoje, né? Mas aí Vai dar aquele diálogo Ele cresceu Eu cresci também Daí ele falou Opa, peraí Esse cara é grandão Você desceu de um carro Colocou o óculos Aquele óculos É Colocou De aviador Aí, ó O óculos de aviador Eu falei Agora, filho Não, peraí E aí, teve também Um outro caso De uma mulher também Que ela já entrou Por isso que a gente tem que Tem que entender, né? Quando a pessoa entra Dando uma justificativa De algo que você nem perguntou Você já tem que ficar esperto Por que essa mulher Tá falando isso, cara? Entendeu? Ela falou o que? Tipo assim Ai, moço Eu pedi Mas o meu celular desligou Daí não sei o que Daí eu tive que carregar de novo Falei, meu Por que ela tá explicando Tudo isso aí? No mínimo tem uma taxa aí Batata Chegou no final Tinha uma taxa Aí eu tinha colocado Uma mala dela atrás lá E ela Não, não vou pagar essa taxa Não vou pagar essa taxa Falei, não Pra senhora ir embora Só tem que pagar a taxa Ou leva a sua mala É É a única opção Não tem outra Eu não vou dar outra opção Pra senhora Ah, não sei Pegou, jogou o dinheiro Na minha cara assim Sério, velho E aí você não pegou a mala? Ah, eu reportei pra Uber lá Peguei a mala dela Joguei na rua E foi Tá tudo certo Pega a sua mala aí Aí abriu e jogou Mas não oriento ninguém Fazer nada Coloca com cuidado ali Coloca a mala com cuidado ali Que é melhor Não se oriento ninguém Mas assim, ó Eu falo pra não fazer isso É No mesmo lugar Eu joguei a mala A roupa da mulher na rua Mas não faz isso, gente Ah, tem cara que quis Tem um cara que quis levar a mala Se é passageira Deixou a passageira pra trás Não, mas ele não percebeu Que a passageira não tava no carro Não, eu percebi que eu pensei Que ia ser assaltado, velho Ah, é? Aí você saiu vazado Não, velho A mulher foi lá Olha o que a mulher fez Tá uma rua escura Já parei Já meio estranho Aí eu vi a mulher Aí encostei o carro Pum, encostei Aí a mulher Oi, tudo bem? Oi E eu tô olhando os retrovisores Porque tinha passado Umas pessoas meio estranhas, velho Desconfiado Aí o que ela fez? Oi, tudo bem? Oi Aí eu olhei pra ela E olhei pra frente Ela foi abrir a porta E eu bum Fechou Fechou Aí do nada Eu tô olhando o retrovisão Aparece uma pessoa batendo na... Aí eu saindo com o carro Aparece uma pessoa batendo na porta Ei, ei, ei Batendo na porta Caralho Ladrão, velho Pô, vou fugir, fugir Aí eu falei assim Caramba, você viu que... Você viu que tinha um cara Batendo no carro Pô, já tava desconfiado Aí... Só assim o silêncio no carro Puta, velho Quando eu fui ver Mano, cadê a passageira do carro? É uma pessoa que se tem arrumado Caralho, velho Aí eu só vejo a mulher gritando lá atrás Falei, caralho Que mico Porra, velho Eu fui, voltei Voltei E a mulher... Pô, você não queria? Eu falei, moça Desculpa Caramba, você foi levar Aí eu falei, mano Vou tomar nota abaixo Eu falei, moça Aqui é meio perigoso Aqui, eu não lembro mais a região onde que era Daí ela foi, entrou Foi com a bolsa lá e tudo Mas porra, velho Mas é complicado Eu tive algumas situações Mas assim A gente tá sempre orientando Que nem no meu caso Eram dois problemas Que foi no final da corrida Então hoje eu já oriento Você perguntar Como aquela história de pagar depois Você perguntar o nome do passageiro Onde ele vai Tudo pra você saber Você já sabe Mas tem que saber de novo E a forma de pagamento Porque tem passageiro Que ele entra quietinho Entendeu? E é só no final que ele vai falar Essa aqui é pra depois Então na hora Antes de você começar a corrida Você já falar pro passageiro A forma de pagamento Por exemplo Tá trocado Entendeu? Aí já é um macetinho Que aí você vai evitar muito disso Domingo passado Agora mesmo Eu tive um problema Que eu fiz Eu fiz uma viagem Com uma senhora Fiz não Eu fui buscar A senhora Era no McDonald's E eu já pensei É criança Vai ter criança Mas não que eu não levo criança Mas você sabe A gente Alguns filtros é bom Entendeu? Porque se for uma criança Certinha ali e tal Mas na maioria A maioria é o demônio Abre a porta Puta merda Não, eu falei Bom, se for ali Sei lá Duas crianças Sentadinhas Beleza Com a mãe Cheguei assim Era uma senhora Bem fortuna E três crianças E mais uma ainda Eram cinco ali Entendeu? E lógico Vido meio abaixado E ó Vai todo mundo Tem problema? Falei Tem problema Já estou cancelando Tchau E continua aí a viagem Nem expliquei Nem expliquei nada não Só fala que não Tá certo Entendeu? No interior acontece muito De levar cinco pessoas? Ah, acontece Acontece Pessoal faz Porque é aquela velha história Que eu falo pra você Por exemplo Você vai no bairro Buscar um passageiro Você já deslocou Já andou até SKM Você já andou Três quilômetros Ah, você leva Irmão Aí o passageiro Vai vir aonde você Queria vir Vai voltar pra cidade Aí você vai falar É complicado Você vai falar pro passageiro Não, não leva você não Ou você vai levar Entendeu? Então é isso que eu falo Já não tá tocando corrida É Então aí o pessoal fala Ah, que se dane Vai, entra aí Todo mundo aí Agradecer ao Paulo também Que fez o superchat pra gente Valeu, irmão Muito obrigado Chegou junto Valeu, cara Obrigado, velho Mano, essa questão do interior É embaçada, né? Então, eu pergunto Que interior é diferente, velho É isso que eu falo Porque assim, a Uber Deveria olhar pro pessoal do interior Diferente Essas coisas aí Esses problemas Só que ela A Uber Ela faz justamente isso Ela sabe Que a gente faz Então ela fica quieta É igual mercado Ela sabe Que o pessoal faz mercado Então por que ela vai colocar Um preço diferente Você não sabe Porque não tá tocando Você falou do dinheiro Por exemplo Eu não aceito dinheiro Faz muito tempo Ah, sim Eu não sei se lá Vocês conseguem trabalhar Só no Porque o que eu percebo Quando eu vou pro interior Às vezes Pra eu voltar Eu sou obrigado Eu sou obrigado a acionar dinheiro Porque senão não volta Então, a gente faz assim Que eu até recomendo Começa a trabalhar Sem a função E vê como que é Se vê que você tá ali Sei lá Tá travado Não tem corrida Pô, você 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 muda Altera Entendeu? Mas o primeiro passo É começar Com a forma mais segura E conhecendo, né? É, e conhecendo Uma coisa que a gente fala Muito pra segurança Que é muito melhor, né, gente? Puxa, merda Trabalhar só no cartão É beleza O desembarque Sabe qual Eu não uso Não é tanto por segurança É O problema O maior problema Que você tem aqui em São Paulo É o desembarque É Às vezes eu trabalho muito Na região concentrada do centro Então o cara vai descer Na Paulista Faria Lima Nossa O cara vai me dar dinheiro Eu vou pegar pra dar troco Aí é ônibus É corredor Atrapalha muito Então tá no cartão Encostei e desceu Foi embora Já era É ficar lindo Eu não Eu deixo tudo Liberar dinheiro e tudo Eu tenho outra percepção Eu recebo caixinha Então eu acho que E eu sempre falo que eu tô encerrando É o meu celular gravando Ele tá sempre gravando a tela Quase sempre Eu coloco na resolução bem baixa Que é mais pra pegar áudio mesmo E eu sempre falo Ó, tô encerrando aqui, tá? Porque tem muitos casos também De passageiro Alegar depois Que você ficou Continuou rodando, né? Ah, também Então eu tenho uma prova ali pra mim Que foi encerrado Foi encerrado Esse é bom Tava dando muito problema Disso aí lá? Pessoal, tipo Querendo, tipo Dinheiro de volta Dá problema Porque, assim A gente sabe Que infelizmente Até tem colegas nossos Que tava fazendo isso também, né? Jogando ali pra frente, né? O endereço Pegando o dinheiro Falando que não recebeu É que tem os dois lados, né, mano? Tem os motoristas também A gente conhece vários Que os caras O passageiro pagava Ele encerrava E falava que o passageiro Não tinha pago É, e o passageiro Aprendeu esse macete também, né? Aprendeu De falar que pagou, né? É O passageiro tem Ah, tem passageiro Que pede a viagem no cartão E fala que te pagou no dinheiro Então É, tem isso também E a Uber acredita, né? Ela acredita Ela acredita primeiro No quem falou primeiro É Ela acredita Se você for lá Falou Talvez no motorista nem tanto Mas no passageiro O passageiro fala Aconteceu isso, isso, isso Aconteceu isso Acho que foi ontem Até a manina mandou Corrida no cartão A mulher falou que deu dinheiro pra ele Né? Não foi isso Ele não tirou A Uber não tirou o dinheiro dele Mas ela mandou um aviso Não, ele não trabalha no cu Ele não trabalha no dinheiro Ele não trabalha no dinheiro A Uber mandou um aviso pra ele Que a próxima vez Vai ser estornado o valor dele Da conta Ô, seu telefone é muito ruim, mano Agora você tá comparando, né, velho? Tô vendo O meu já tá com outro superchat Ele tá lá atrás, mano Que salão Vou comprar outro, filho Ó O Marcelo Luiz do Rosário Salve o Marcelão, beleza? É o Marcelo Marcelão, Marcelão Esse cara é guerreiro, cara Sabe não Sabe por quê? Ele trabalha de segunda a sexta De porteiro Ali no arquivo do estado Ele faz da sete A sete Então das sete da manhã às dezenove Ele faz Uber vindo Uber indo embora E roda no final de semana Olha aí Tá O lutador, né? O lutador Ele fez dois e duzentos Semana passada Na Uber Fora que ele trampa Doze horas por dia Na portaria Mano É Tem que tirar o chapéu Caramba, mano Vocês tão trocando de... Caralho, tava sentado um cara aí Agora tava outro Agora trocou outro Troca, troca agora de cara Gente, é que a gente aqui Os caras ficam monitorando Porra, entrou três Cara, nem percebi aqui Eu nem vi que trocou, mano Porra, velho Você vê Ele fez uma pergunta assim Salve resenha Cada podcast vocês são melhores E convidados top Ele quer saber Hoje você faz... Hoje ele faz Uber Por conta dos conteúdos Ou ainda é necessário Pra complementar a sua renda Não, eu faço por conta dos conteúdos Isso é sinceridade Eu faço por conta dos conteúdos Eu vivo hoje, assim Basicamente do que eu tenho pelo YouTube Que você ajudou pessoas E a minha família trabalha também Então a gente junta um pouco ali Vai juntando um pouquinho meu Um pouquinho deles E a gente consegue sobreviver aí É que precisa rodar pra ter conteúdo também É, tem que fazer Pra saber a realidade Rodar de madrugada Rodar de tarde De dia De manhã De noite Alguns horários alternados Ver como é que tá Quando tem promoção Alguma coisa Ver como é que é Como é que tá funcionando Tem uma coisa nova Deixa eu ver Quando a Uber lançou a câmera Eu fiz o vídeo da câmera Ó, a Uber lançou Trouxe pra mim aqui Então eu vou fazer o teste E vou mostrar pra vocês Olha, funciona assim Olha, não deu certo Ela começou a travar A própria Uber Pega esse conteúdo meu E usa lá Entendeu? Com certeza Eles usam Esse review que eu fiz É um review Mas eu não trabalho Assim Ó, levantei 5 horas da manhã E vou ficar até 10 horas da noite Isso aí eu não faço Talvez um dia eu faça Não, mas ó Mas gente Mas vocês tem que parar Não, mas tem o seguinte Não, não Isso que eu ia falar Ele acorda Ele vai ver Ele vai ver O que aconteceu Isso é um trabalho Ele vai ver o que aconteceu Pra transmitir pro pessoal Aí vai lá Faz o vídeo Gente Eu fiz os cortes De alguns vídeos Mano Velho Gente Mesmo assim Você vai pegando a manhã Eu peguei a manhã Mas mesmo assim Demora Você tem que fazer É um negocinho Ali em cima Duas, três horas ali Pelo menos Num vídeo E um vídeo Sobre segurança Você vai e roda na madrugada A gente falou uma coisa Até pro pessoal Que faz a mentoria com a gente Que é o seguinte Se você quer conhecer as quebradas Se quer conhecer o lugar ruim Vai durante o dia Sim Se familiariza durante o dia Vai Eu não sei se você tem Essa mesma percepção Tenho, tenho Inclusive no começo Agora eu já não tô muito fazendo Mas no começo Eu conheço muito as quebradas Da minha cidade Assim, as quebradas mesmo Uma saída, por exemplo Ao invés de eu fazer isso aqui Eu pego um atalho aqui Entendeu? Que hoje tá mais complicado até Pela Uber Quando você faz um atalho Já desconta ali Tá descontando lá? Ah, desconta, cara Aqui não Sério, velho? Tá descontando o melhor caminho? Melhor caminho Se dança, velho Se dança Lá em Sorocaba dança? Será que na cidade Da grande São Paulo Tá isso, velho? Também Não, porque aqui Eu tô fazendo Mas, por exemplo Se você vai Eu não tô rodando Em barulho ali, por exemplo Não, eu fiz Eu cortei caminho Em barulhos Você pagou normal Cortou, pagou normal O seu não aparece lá Aquela frase lá Mas nunca muda De valor Lá aparece assim De 10 a 16 reais Alguma coisa assim ou não? Não, não É o valor normal Não é variável Carmo, aparece 15 Se você fez um menor ainda Se lascou É Pô, aí não é fixo É Não, mas assim O que eu fiz aqui Esses dias Eu cortei pelo shopping Eu diminuí 4km na corrida Porque eu entrei numa Isso aqui é um macetezinho legal, tá? Eu tô na Vila Olímpia Pega o estacionamento Estacionamento Cortei Eu cortei 4km na corrida 10 minutos a menos Pagou a mesma coisa Há casos que não mesmo Mas eu fiz Porque, por exemplo Quando eu saio fazer uma viagem Eu não faço uma viagem É interessante não Rui pra porra isso dele Eu faço É, não Interessante Você saber Primeira vez que eu fizer É voltar Eu nem curto mais, velho Não E outra Se você fizer um pouquinho maior Que nem eu, por exemplo Ali Aqui em Sorocaba Tem uma região ali Que você pega ali Saindo do McDonald's Você já pega a avenida Eu, em vez de eu sair aqui O que eu fiz? Eu vim aqui Fiz um retorno aqui E subir Meu, já deu diferença, cara Pagou a mais Eu rodei a mais Não, não pagou a mais Deu lá Que a viagem ficou diferente Porque mudou a rota Mas pagou o mesmo valor Entendeu? Ou seja, eu rodei a mais Porque eu quis Mas não ganhei a mais Enquanto eu vou dar menos Os caras tiram É, meu Caralho Então tudo isso Tudo isso É um estudo Que a gente vai fazendo E vai pôr no ar Vai jogando Ó, pessoal Fiz assim Aconteceu isso O que eu falo, pessoal A gente Às vezes as pessoas Estão lá Ela está morando lá Numa cidade pequena Está assistindo a gente aqui E ela vê os valores nossos Ela fala Ai, eu não consigo Meu Tem todo um estudo Tudo em cima da sua cidade Entendeu? É a aliagem da sua cidade Falaram os caras De cidades que não são Capitais E que os caras Têm uns rendimentos Excelentes Não sei se você conhece O Dodô De Londrina Sim, já Eu acho que eu sigo ele Pelo Instagram Eu sigo ele O Dodô O Dodô Ele faz O pessoal faz mil Aqui Ele faz mil lá em Londrina O Dal Magro Lá de Caxias do Sul O cara faz um rendimento Excelente Lá em Caxias do Sul O cara fez 25 mil No mês de dezembro Só para 99 Então você tem Mas são o que? Uma galera que conhece a cidade E domina a cidade E não é toda a cidade E não é toda a cidade E não é todo mundo da cidade E não é todo mundo da cidade E não é todo mundo da cidade É igual daquele Falou que recebe de São Paulo Mas assim Quem sabe trabalhar Aqui em São Paulo A gente faz Ela costuma descer Acho que deve ser 10% Que tem um bom faturamento Ou até menos Menos Eu jogo para menos de 5% É menos Menos de 5% Entendeu? É por isso Você consegue ter um número melhor Que a gente Pelo questão do canal É por isso que eu falo para vocês Que eu assim Eu não curto muito Esse negócio De você levantar A moral de alguns Entendeu? Levantar Não, não Não estou falando deles Mas estou falando assim Ó Em determinado dia Eu fiz mil reais Pô legal cara Legal Mas a gente vai ficar Batendo na tecla Desses mil reais Até quando? E os demais? Que fizeram 200 reais? Por que que esse cara Que fez 200 reais? Qual que é o problema dele? O que que ele não fez? Por que ele não conseguiu? Então eu vou mais Eu pendo mais Para esse lado Do cara que não fez E quando o cara não fez O que que eles falam para você? Como é que ele trabalha? Costuma dizer para você Porque você sabe muito mais Você deve saber muito mais Do que isso Do que o pessoal Que fatura bem Com certeza Com certeza Com certeza Mas sempre tem uns problemas Ou o camarada Ele não está no horário certo Ou ele não está no dia certo Por exemplo Domingo Domingo é um dia bom Para trabalhar Pelo menos na minha região É excelente Excelente dentro Razoável Vamos dizer Então é da sua realidade Você tem que falar a sua realidade É razoável Mas a pessoa fala Não, domingo Eu tenho Eu tiro o dia Para ficar com a minha família Ele falou Então Mas aí você está precisando De dinheiro Está reclamando Então você tem que ver O que que você precisa Você precisa Do convívio familiar Então legal Você se sente bem Só que aí não vai ter o dinheiro Não vai ter o valor Então você sempre vai ter que abrir mão De alguma coisa Entendeu? Sempre vai Não, abra a mão Pega a segunda Pega a segunda não Que dia que é ruim aí? Terça E você trabalha terça Você fatura quanto? Duzentos Você trabalha domingo Fatura quanto? Seiscentos Então troca É Entendeu? Tem que fazer isso A gente A que hora você sai? Não, eu saio Nove horas da manhã Nove horas da manhã Todo mundo que quis Se deslocar Já se deslocou Então O cara já está trabalhando Ele já fez o que ele tinha que fazer Aí você acordou? Aí você acordou para ir? Cara, a gente tem Mas isso acontece também A gente vê muito O que acontece Mas você não acha Que é justamente Essa desinformação Que o aplicativo quer? Sim Ele quer o cara Que faz tudo Ele quer o cara Que faz tudo Tem um super set aqui O NB Falou Valeu pela entrevista Samuel do canal Falando de Vale ouro Obrigado NB Ô NB Bolzone Meu amigo Bolzone Está sempre mandando As mensagens lá Para nós Me orienta bastante Também com algumas coisas Ô Samuel Você falou isso aqui E tal Legal Mas eu achei interessante Para você falar De olhar para o cara Que não tem um bom resultado É Porque Além de ter uma certa Preocupação com isso Porque a gente vê Que a realidade não é essa Não é Mas não é uma coisa Exclusiva do motorista Tá Quando você pega Alguns estudos Os caras mostram Que 3% De qualquer profissão Tem bom rendimento Tem um bom salário Os outros não tem Só que eu acho Que vocês Acho que Na minha opinião Tá Não como motorista Eu acho que as plataformas Elas teriam que dar um jeito De ter uma Equidade Entre todos os motoristas Era tentar nivelar Para todos Não ter essa discrepância O próprio presidente Da Uber O CEO Master Ele no podcast Que ele foi nos Estados Unidos Ele fala Que você chega A ter uma diferença De 300% Nos ganhos 300% É verdade É verdade Porque trabalhar Porque é muito fácil Você trabalhar Com o aplicativo Da Uber Sem escolher Sabe Você aperta Ali Oh rapaz Você era no começo Tudo que toca Vamos Tudo que toca Vamos Assim Me desculpe Mas as pessoas Muitas das pessoas Não gostam muito De usar a mente Isso Até isso Eu falei já No meu vídeo Falou Gente Trabalhar com motorista E aplicativo Você tem que usar a mente É um estudo Você tem que analisar Cada coisa E aí a pessoa Ela não Eu não quero Eu sou braçal Eu dirijo Eu dirijo Eu não vou ficar usando a mente Eu sou bom nisso Eu dirijo Pra caramba Mas você não está pensando Que isso não é bom Entendeu Então Trabalhar com motorista E aplicativo É raciocinar É pensar É estudar E analisar Cada corrida Teve um vídeo Que eu falei assim Que cada corrida É um contrato Que você assina E aí você vai ver no final Se você ganhou Ou se você perdeu Então se você não pensou Pra assinar Você vai perder É É isso Aqueles 3 segundos Por isso que E é pouco tempo É 10 segundos A gente sempre fala Você tem que analisar O seu dia Pegou amanhã Você trabalhou Às vezes você pegou Uma corrida Não tão boa Pra poder O Eder mesmo Fala Pô Eu tenho que sair Fazendo Eu morro de rir Porque ele fala Que tem que fazer Aprile Eu faço peregrinação Peregrinação Vindo porque As corridas horrorosas Que ele pega Se eu pegar É sério Horrorosa Pra você Rapidinho A gente já corta Da minha casa Da minha casa Para o centro De São Paulo Da 20km Eu pegar Uma corrida De 20km Tomei prejuízo Antes não tomava Antes não Antes eu ganhava Bem melhor Porque eu pegava Nem 20 Eu pegava de 40 50km Pra vir Que eu passava Ia lá Pro Jardins Aqui Pra região Do Itaim O que eu faço Hoje Eu venho na peregrinação Eu pego Uma corrida Pra frente De 10 12 reais Pego outra De 10 12 Eu vou fazendo Pra chegar Aqui no centro Hoje Se eu saio de casa Eu faço 5 6 corridas Pra chegar no centro Que antes eu fazia uma Porque não vale a pena Porque não vale a pena Quanto que paga a corrida Em uma lá Às vezes é dar 1,40 1,30 O KM O problema não é o KM O problema é o tempo O KM é O problema é o tempo O tempo é horroroso Tem dia que toca Corrida pra em lá De 36 reais Pra 95 minutos É impossível Como que eu vou fazer Uma corrida dessa Aí eu faço 3 curtas Eu pego os mesmos 36 reais E às vezes eu faço Em 30, 35 É o estudo Você já Entendeu o negócio Foi o estudo Do que? Da nova mudança Que nem Eu não consigo sair No horário de pico Com a Uber Com viagem longa É impossível Só com a 99 Com o dinâmico Se não tiver no dinâmico Eu prefiro ficar na região Que eu mencionei aqui Anteriormente As corridas curtas Com dinâmica Porque de manhã Não dá pra me pegar Uma corrida Só se for uma corrida longa Que me paga Porque é assim Olha como toca 30 reais Igual ele falou 80 minutos 35 reais Cara, você vai fazer Meu Aí o cara Aí que sabe o que acontece O desinformado vai ver o valor Ele vai fazer a corrida Eu recebo muito isso Não viu os minutos Eu recebo muito no Instagram É, a corrida A corrida era 50 reais Eu achei que era boa Fiquei duas horas Por isso que você vê Muita gente reclamando Que tá ruim Porque o cara ficou Uma hora e meia Ele fez uma corrida De 30, 40 reais Aí o horário de pico É 4 horas Se ele fizer duas corridas Dessa quanto ele ganhou É 60 reais Em 4 horas Pelo menos o dobro ali É, rapaz Por isso que eu falo Uber muda todo momento E a gente também tem que mudar Você não pode ficar ali Só vidrado E aí já era Caralho, tá no final Tá no final Já deu tempo Tá bom Forçamos bastante Foi legal Daniel já tá querendo bater Daniel já tá querendo bater Pessoal, o que ganhou a caneca Foi o Matheus Ele deu 54,90 Tá, obrigado Opa Matheus, a sua caneca Meu, manda Ele manda Tem coisa que tem no Instagram Você tem o WhatsApp dele também Ele fez a mentoria É, acho que ele tem o meu também Manda o WhatsApp pra mim E pro Ed Pra você pegar a sua caneca Tá bom Pode fazer seus Suas condolências finais E aí a gente Bom, logicamente Quero agradecer Pra mim foi um enorme prazer Cara, pra gente foi demais Eu não tô querendo que acabe, cara Você vê como eu tô gostando É muito rápido Vocês são bacana pra caramba Pô, velho, obrigado Cara, meu Pô, só elogios pra vocês Agora nós vamos ali almoçar E tá tudo certo Vamos almoçar lá Pagar seu almoço Vamos lá pagar seu almoço Pagar seu almoço ali Brigadão mesmo, cara Ó, conta com a gente, tá Qualquer coisa aí Estamos à disposição Você com a gente também, cara Obrigado Obrigado, cara Pode falar, é, Der Vai trocar de novo Vai trocar, cara Que trocazinho que é esse Que tá rolando aqui hoje, mano Deixa eu almoçar, mano Caramba Mas você tá indo almoçar agora Para no horário do podcast Saiu na do almoço ali É? É, pô Já o almoço já voltou Largou nós mesmo, vai Tudo bom, rapaziada É, já anunciando aqui Né, a Vamos já falar dia 18, então Já deixar confirmado dia 18 É, a gente ventou agora É, dia 18 Dia 18 nós vamos estar lá No Fabio Manieri Né Quem quiser colar lá Pra comer o lanche Pagar o nosso lanche É Perfeito E na próxima quinta-feira Às 11h30 da manhã Nós vamos estar aqui com O Eu esqueci o nome dele O trader Edivan Edivan Cervantes Isso Um podcast show de bola Eles falam sobre as apostas Esportivas Meu, esse é top, velho É, é top Mano, fala pra galera Pode falar pra dar esporte Meu, ele dá dica, tática Pra você ganhar No jogo esportivo, velho Né, um traderzinho Mano, é muito Esport betting Esport betting Pra você poder acertar Ele tem mais de Quantos inscritos lá? 90 mil inscritos, né? 80 mil no YouTube E ele dá dica toda semana No Instagram E lá Então tem pessoas que seguem É, tem uma galera Que faz aposta Que a gente conhece E ele vai estar aqui com a gente Então na próxima Quinta-feira Às 11h30 da manhã É do Show de Bola O podcast dele Também recomendo Pra vocês assistirem Eu tô assistindo Que eu vou fazer Uma nossa apostinha aí Ah, vou dar o dinheiro Você joga uma apostinha E ganha um dinheiro lá, velho? Eu quero apostar Eu quero baixar o aplicativo Não, primeiro eu vou te aprender Porque a gente primeiro Tem que buscar o conhecimento É igual quando você tá Trabalhando de motorista Busca o conhecimento Se vocês não conhecem A nossa mentoria também Aproveitando, né? Quem quiser conhecer também A gente fala isso bastante No nosso Instagram A gente faz isso Há mais de um ano, né? Estão passando um pouco De conhecimento pessoal Só avisa que a gente Não ensina macete Não ensina macete Não, a gente não Não é que não ensina A gente passa tudo conhecimento Tem o macete Se quem quiser saber fazer Problema é de cada um Eu não vou ensinar pescador, não Ensina, velho Tem um destino Vindo que nós falamos Mas enfim O nosso primeiro dia é Lado pessoal Pessoal Porque o lado pessoal A mente Como a gente já discutiu aqui E a parte profissional As estratégias A gente vai mudando de acordo Falei no seu lugar Quase, embolei tudo Mas é isso aí O cara é muito bom, velho O cara que vai vir quinta-feira É muito fera, velho É bom É bom ter o conhecimento Vamos ter um pouquinho aqui Começar a fazer uns apostas E começar a ganhar dinheiro por fora Que é bom, né? Beleza? Só isso, né? Pessoal, obrigado Obrigado, Samuel Tá no final mais um podcast Dizendo a pista Valeu, Samuel Tamo junto Quinta-feira às 11h30 Valeu, pessoal Tamo junto Tchau 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 Tchau